Você vai ver no ICL Notícias de hoje, casa devastada, 24 unidades de saúde foram destruídas e 3 hospitais evacuados. Comida e água para os palestinos. Israel vai permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza pelo Egito. Biden diz que convenceu Netanyahu. Beto estadunidense. Brasil consegue 12 votos no Conselho de Segurança da ONU para negociar acordo na guerra. Mas Estados Unidos vetam proposta. CPMI do golpe aprova indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas. O ICL Notícias está no ar. quase além de acreditar no que eles fizeram. Salve, salve. Bom dia. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Notícias. Hoje, dia 19 de outubro, quinta-feira de 2023. Venha junto com a gente, como você faz todas as manhãs. Você que está aí nos acompanhando na TVT, no canal aberto 44.1, na região metropolitana de São Paulo. Você que nos ouve na Rádio Brasil Atual, no 89.9, também na região metropolitana de São Paulo. Um abraço para você que chega com a gente na TV Quirimure, no 10.3, na Grande Salvador. Vou começar o programa de hoje, gente, já chamando rapidinho aqui o destaque no nosso site, para a gente falar e mostrar um pouquinho para vocês também. A gente está aqui com as notícias no icl.com.br. Já, já a gente vai colocar aí no telão para vocês. Então, está aí a principal manchete que a gente tem. Mais de 219 brasileiros são repatriados de Israel. E o Brasil passa de mil pessoas resgatadas. Ainda restam cerca de 150 brasileiros, incluindo os brasileiros que estão na faixa de Gaza para voltar para o Brasil. Mas o último avião, o sétimo avião, chegou nessa madrugada no Rio de Janeiro, trazendo 219 brasileiros e numa operação exemplar. William, bom dia para você. Bom dia, Vivian. Bom dia, Rodrigo. Todo mundo que está assistindo a gente. Vocês me viram agora para eu correr para o lado desperto aqui para o ICL, primeira edição. E é isso. Tudo que o Brasil pode fazer agora, Vivian, prestar auxílio aos brasileiros que estão na região e também lutar para que esse conflito termine, acabe, buscando soluções de paz. Infelizmente, os Estados Unidos não toparam, mas o Brasil continua fazendo muito bem o seu papel nesse conjunto das nações internacionais. Aliás, esse veto dos Estados Unidos vai ser um dos principais assuntos do Rodrigo Jajá aqui. Rodrigo, bom dia para você. Bom dia, bom dia, Vivian. Bom dia, William. E todas e todos que nos acompanham. O veto dos Estados Unidos, o Brasil consegue repatriar os brasileiros que estavam do lado israelense, mas faltam os brasileiros de Gaza. A gente está de olho ainda, agora com essa abertura do corredor para entrar, ajuda humanitária, a gente espera que também seja possível sair, os que os brasileiros consigam sair. Vamos seguir acompanhando isso e os desdobramentos políticos do veto dos Estados Unidos lá nas Nações Unidas, Vivian. Exatamente. A gente tem todas as atualizações para trazer para vocês aqui já já, inclusive com a nossa correspondente. Aliás, vamos dar uma passadinha agora nas imagens ao vivo que a gente tem também de Gaza. São imagens da AFP que a gente tem a partir de agora. Já já a gente vai mostrar as imagens então. Está aí. Essas são as imagens então ao vivo da AFP que a gente tem, de Gaza. São imagens ao vivo. Agora, eles estão sete horas na nossa frente. Então agora, me ajuda aí, gente. Oito horas da manhã, nove, dez, onze, media uma, duas, três. Por volta de três horas e sete minutos agora em Gaza. Gente, e... Tem quantidade de escombros, né, Vivian, que a gente vê na imagem. A gente pode ver aqui na primeira parte da imagem, na parte de Barta, com muitas casas destruídas, muitos prédios destruídos. Parece as imagens que a gente via da Segunda Guerra Mundial, né? Ou da ofensiva alemã contra a Rússia, Polônia, ou depois na volta quando os russos, os soviéticos, né? Vêm derrotando o exército alemão. São as cidades alemãs também todas destruídas. Impressionante. Parece uma imagem realmente da Segunda Guerra Mundial. É, a gente vê Gaza sendo destruída a cada dia, né? Porque essas imagens ficam em cima dos prédios e a gente vem acompanhando desde o início, né, do sábado retrasado e a gente via um outro cenário, né? A cada dia vem se deteriorando e a cidade sendo destruída dia a dia. Uma tristeza muito grande. Gente, como vocês sabem, a Heloísa Villela é a nossa correspondente especial para acompanhar essa guerra. Neste momento ela está em Amã, que é a capital da Jordânia, a caminho da zona de conflito. E ela entrou em contato conosco, mandou um vídeo para a gente que a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos ouvir então o que a Heloísa Villela conta para a gente. Oi, pessoal. Estou de volta aqui para contar para vocês que já desembarquei no aeroporto de Amã, na Jordânia. Vocês desculpem esse vídeo assim meio improvisado, mas é que a situação aqui já vai ficando meio tensa. Vocês estão vendo aquela luz amarelinha aqui, ali no segundo andar? Ali fica a segurança, né? A imigração, por onde eu passei. Eles me seguraram ali um bocadinho, checaram o meu passaporte, me mandaram sentar e esperar. E eu acho que eles queriam saber se eu ia ficar aqui na Jordânia. Queriam saber o que eu vim fazer aqui a essa altura do campeonato. E quando eu deixei claro que eu estou indo para Israel e que eu sou jornalista, eles fizeram mais algumas perguntas e me liberaram. A situação aqui é bastante tensa, como também foi ali no aeroporto de Doha, muita segurança, muita checagem dentro do aeroporto mesmo, sem sair do terminal. Duas vezes, né? Eu embarquei para embarcar, passei na segurança e na hora que eu fui trocar de avião dentro do terminal também, tira sapato, checagem mesmo daquelas de ter um agente para te apalpar seus braços, suas pernas, para ver se não tem nada escondido. E aqui esse questionamento mais intenso. Mas tudo bem, vamos chegando mais perto. Agora eu tenho um carro lá fora me esperando para me levar para a fronteira com o Israel. E eu não sei se eu vou para a Cisjordânia, para Ramalá hoje, porque conversei com alguns brasileiros que me disseram que a situação lá está bem tensa, que as pessoas estão até, inclusive, evitando de sair de casa. Então, chegando lá mais perto, eu trago mais novidades. Até! A gente já tem essas novidades que a Elô trouxe, ela contou então como é que foi essa chegada no aeroporto em Amã, vocês acompanharam agora. E ela já saiu de Amã e nesse momento ela está a caminho, está na estrada, a caminho ali da fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia. A gente tem esse vídeo também, vamos ver o que a Elô conta para a gente. Estamos aqui na correria, na estrada, para ver se a gente pega a fronteira aberta ainda, porque normalmente ela fica aberta até seis da tarde, mas agora, por conta da guerra, a cruzada da Jordânia para Israel, só até as duas. E eu saí do aeroporto já quase uma da tarde. Como ela fecha as duas e leva quase uma hora para chegar, então o motorista aqui está pisando firme para ver se consegue me colocar lá a tempo. Bom, e vocês acompanham com a gente então, gente, a Elô vai trazer esse diário de bordo, ela vai chegar ali perto da zona de conflito, ela é a nossa correspondente especial, então a gente tem, além de todas as notícias que a gente acompanha e que são produzidas até pelo nosso site também, mclnoticias.com.br, a gente tem a Heloísa com material exclusivo para os nossos jornais aqui, então fica com a gente. E a Heloísa que tem muita experiência, já cobriu muitos conflitos para grandes empresas, mais de 35 anos morando nos Estados Unidos, agora ela está aqui com a gente, claro, mas durante esse tempo ela cobriu muitos conflitos e tem muita experiência para trazer informações para a gente, né, Rodrigo? Exatamente, eu queria valorizar demais a presença da Heloísa Villela, vai ser a primeira correspondente, a primeira jornalista brasileira, que vai cobrir esse conflito, tentando permanecer do lado palestino. É claro que nós vamos mostrar também o lado israelense, mas como já tem muita gente do lado israelense, todas as televisões ficam do lado israelense, é importante que a Heloísa pelo menos tente, né, porque há uma série de restrições e eu queria justamente mostrar no mapa o caminho que ela está fazendo, então a Heloísa, só para relembrar, isso já foi contado na reportagem que a gente acabou de mostrar, mas ela foi de avião, né, Brasília, São Paulo, São Paulo, Doha no Catar, Doha que é a sede também da Al Jazeera, ontem o Edu falou bastante sobre isso, a gente tem conversado bastante, se você puder, pela internet, é uma ótima alternativa também para acompanhar as imagens, análises ao vivo, é claro, tem que saber um pouquinho de inglês, Al Jazeera em inglês, que é uma emissora árabe, mas que tem transmissão em inglês e olha, não fica fazendo proselitismo não, é cobertura jornalística de qualidade, então a Helo foi para Doha e de Doha viajou até Amã na Jordânia, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, Amã fica muito pertinho da Cisjordânia, Cisjordânia tem a ver com o Rio Jordão, né, tem a Jordânia de um lado e a Cisjordânia significa o que está do outro lado do Jordão, do Rio Jordão, então ela vai tentar fazer essa travessia para chegar ou em Ramalá ou em Jerusalém Oriental para cobrir o conflito a partir desse ponto, importantíssimo porque aqui é uma grande população palestina e a gente observa sempre o discurso de alguns israelenses ou de parte da comunidade que apoia Israel nesse conflito é, estamos lidando com os terroristas do Hamas, o Hamas administra esta parte aqui de baixo, é sempre bom lembrar, a faixa de Gaza, o Hamas não tem nada a ver com a Cisjordânia e aí eu me pergunto, bom, não tem Hamas na Cisjordânia, mas tem ocupação israelense na Cisjordânia, tem morte na Cisjordânia, tem abuso cometido pelos colonos e pelo Estado de Israel na Cisjordânia, que é uma terra palestina tanto quanto a faixa de Gaza e pela divisão dos dois Estados feita pela ONU, isso aqui devia ser parte do Estado palestino que foi dissolvido pelas ações de Israel. Bom, esse aqui é o cenário, daqui a pouco, em mais algumas horas a gente vai ter, portanto, uma correspondente lá no local do conflito. Vai ser importantíssimo contar com as entradas ao vivo, com as análises da Heloísa Villela a partir da observação lá. A gente falava agora há pouco, né, William, desta imagem aqui, que é a imagem ao vivo, destacando que é um outro ângulo, né, no começo do conflito a gente mostrava sempre do alto do prédio, né, Vivian, e agora temos a imagem de baixo. Uma pequena correção, eu disse que eram sete horas, mas são seis horas, então nesse momento, duas e quatorze na região, tá, perdão, eu falei isso. Lá na Cisjordânia, então duas e quatorze aqui também na faixa de Gaza, olha só, William e Vivian, né, o cenário de destruição, essa imagem com a câmera mais baixa permite que a gente observe e se aproxime um pouco mais do que está acontecendo por lá. Tem uma mesquita aqui no centro da tela, a gente observa, né, a gente observa aqui, que ainda está de pé e no entorno, olha os prédios, isso aqui é uma cidade em escombros, existem algumas análises, inclusive, de jornalistas dos Estados Unidos, o Demore trouxe isso para a gente, né, a análise de que o objetivo do Estado de Israel é simplesmente acabar com essa parte norte da faixa de Gaza, triturar, destruir, para que não exista mais. Então, passar uma espécie de um trator, só que antes tem que bombardear tudo e destruir. Bem, vamos falar da questão política, né, esse aqui é o cenário que a gente tem nesse momento, o cenário dos escombros lá na faixa de Gaza e escombros também do sistema político internacional da ONU. Vocês acompanharam, ontem nós tivemos a tentativa brasileira de aprovar uma resolução bastante moderada, o Brasil cedeu em quase tudo que os Estados Unidos e os israelenses queriam, né, fez a condenação dos ataques do Hamas, os ataques terroristas, fez uma série de concessões e ainda assim não conseguiu passar a resolução. Nós temos aqui imagens do Conselho de Segurança da ONU e nós vamos mostrar, aqui é o Brasil presidindo o Conselho de Segurança da ONU, né, o embaixador brasileiro presidindo, e nós temos aqui como é que se deu a votação lá da resolução brasileira. Então, votaram a favor da resolução brasileira que condenou os ataques terroristas do Hamas, que fez uma série de concessões e, principalmente, pedia uma espécie de cessar fogo. Não usava essa palavra, porque também os israelenses não queriam que usassem essa palavra cessar fogo, mas falou numa pausa no conflito para criar corredores humanitários. E o que aconteceu não passou, mas o Brasil teve muito apoio. Vamos ver quem votou a favor do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Temos aqui, ó, Albânia, claro, o Brasil, a China, que é um membro permanente do Conselho, Emirados Árabes Unidos, Equador, França, que é outro membro permanente, Gabão, Gana, Japão, importantíssimo, o Japão normalmente se alinha com os Estados Unidos, Malta, Moçambique e Suíça, um outro país europeu também se alinhando com a proposta brasileira. Vamos reparar uma coisa, França e Japão costumam estar alinhados com os Estados Unidos nessas questões internacionais. Nem sempre, né? A França, lá atrás, quando houve a invasão de Afeganistão e Iraque, tinha uma posição mais crítica. Mas, muitas vezes, estão alinhados com os Estados Unidos. E aqui, votaram na proposta brasileira. E é importante a gente dizer, o Conselho de Segurança tem cinco membros permanentes e dez membros rotativos. O Brasil é um desses rotativos. Dos cinco permanentes, China e França votaram na proposta brasileira. Vamos ver como votaram os outros dois membros permanentes, Inglaterra e a Rússia. Vamos ver agora. Esses aqui foram os votos a favor. Quem que se absteve? Justamente os outros dois membros permanentes. O Reino Unido, a Inglaterra, e a Rússia. Então, portanto, dos cinco membros permanentes que têm poder de veto, o que significa isso? Você tem 15 votos no Conselho. Mas, se um dos membros permanentes dissesse assim, não quero, não adianta nada você ter 12 votos como o Brasil teve, porque não passa a resolução. É assim que funciona desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse é o sistema internacional desenhado logo depois da vitória dos aliados da Segunda Guerra Mundial. E é por isso que o presidente Lula, entre outros, diz assim, esse sistema caducou, não funciona mais, não dá conta do mundo como ele é hoje, quase 70, 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E quem foi contra? Um voto contra, dos 15? Um. Está aqui. Os Estados Unidos, membro permanente, que com seu poder de veto usou o seu único voto para ficar do lado de Israel. E aqui a gente tem a imagem simbólica, a representante dos Estados Unidos, aqui no nosso gráfico, na nossa arte, como a gente diz aqui, levantando a mão e estabelecendo o veto. Portanto, a resolução brasileira não foi aprovada. E qual foi o argumento dos Estados Unidos? A resolução não fala no direito de Israel de se autodefender. Ora, isso é tratar o mundo como se todo mundo fosse criança. Todo Estado Nacional tem o direito de se defender. Isso está na Carta das Nações Unidas. Não precisa estar na resolução, porque isso é um dos princípios básicos das relações internacionais. Então, os Estados Unidos usaram essa justificativa para dizer, não, não vamos aprovar, vamos vetar a resolução apresentada pelo Brasil. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que os Estados Unidos mostram um alinhamento total com Israel, enquanto França, Japão, China, Rússia mostraram que, olha, não vamos, não tem alinhamento com Israel, nós queremos a paz. Os Estados Unidos, não. Alinhamento completo. Isso aqui foi votado e vetado no mesmo dia em que o Biden estava lá ao lado do Netanyahu na região do Oriente Médio. Aqui o embaixador brasileiro, mais uma vez, na tela. Tem muitas imagens correndo o mundo mostrando esse alinhamento completo entre Estados Unidos e Israel. Eu queria trazer uma delas. Olha aqui o cumprimento entre os dois, o Biden e o Netanyahu. Uma das imagens é do grande cartunista, o Renato Arueira. E, às vezes, numa imagem, né, né, Vivian, numa imagem, é um artista, o Renato Arueira fez a charge para o Brasil 247. É tudo, né? É. Não precisa... Ele tem uma capacidade de síntese impressionante. É um dos melhores cartunistas do Brasil. E aí vem o Biden assim, eu acredito na sua inocência, Benjamin, e eu na sua, Joel. Um dá a mão para o outro e corre sangue, o sangue dos palestinos que estão sendo bombardeados de forma indiscriminada, dois milhões de pessoas. Então, a gente faz aqui o registro. Essa imagem é o resumo de ontem. Então, Israel tem o apoio total dos Estados Unidos e o Conselho de Segurança da ONU não consegue aprovar a resolução para estabelecer o corredor humanitário porque os Estados Unidos vetaram. E aí os Estados Unidos fazem o quê? Vetam e, ao mesmo tempo, dizem, não, mas nós, os Estados Unidos, sozinhos, vão convencer Israel e o Egito a abrir esse corredor. Então, passa a ser o corredor que os Estados Unidos estão anunciando que agora vai se estabelecer para entrega de remédio, comida, a partir do Egito, passa a ser não um acordo internacional, não uma grande consertação internacional, mas uma concessão. O império vai conceder que os palestinos possam comer e tomar água. Então, é esse o recado que o Biden está querendo usar. Diga, Vivi. Uma pergunta que eu ia te fazer, que eu vi algumas imagens ontem, acho que nem os próprios membros da ONU compraram essa história, porque, inclusive, quando estava sendo lido o veto, parte deles levantou e ficou de costas para a leitura. Não teve isso, Rodrigo? Foi em outra sessão, não foi no Conselho de Segurança da ONU. Não foi no Conselho. Foi em outro momento, numa outra comissão da ONU de Direitos Humanos, durante a reunião desta outra comissão, que não era o Conselho de Segurança, alguns membros das Nações Unidas viraram de costas para o representante dos Estados Unidos, mas você lembrou bem, é uma imagem refletindo esse isolamento dos Estados Unidos perante o mundo. Isso tem consequências geopolíticas. E aí não somos nós que estamos afirmando, não é um jornalista crítico ao papel dos Estados Unidos, que está afirmando que os Estados Unidos vão se isolando internacionalmente. Nós falamos ontem com o Nacife sobre isso. Ele trouxe uma análise bastante interessante, até do ponto de vista econômico. Mas eu queria trazer aqui para a tela o Financial Times. Trouxe um artigo, que é um dos principais jornais do Ocidente, sobre o risco para o chamado mundo ocidental de isolamento em relação ao chamado sul global. Quando a gente fala sul global, inclui China, Índia, Brasil, África do Sul, os BRICS em geral, são aqueles países não alinhados com a OTAN e com o Japão. O Financial Times traz uma matéria exatamente sobre isso. Ouviu diplomatas do mundo ocidental e eles estão preocupados porque acham que esse apoio incondicional a Israel... Está aqui, nesse primeiro destaque, a matéria assinada por Henry Foy, de Bruxelas. Portanto, um repórter, um analista que está em Bruxelas, sede da União Europeia. Ele ouviu vários diplomatas europeus e dizem que eles estão preocupados porque o assédio, o assalto das forças israelenses à Gaza pode ter destruído todos os esforços do mundo ocidental para construir uma aliança contra a Rússia. Você se lembra o discurso todo de que a Rússia não respeita as regras internacionais e invadiu a Ucrânia. O que Israel está fazendo com Gaza é aquilo multiplicado por muitas e muitas vezes. As vidas, o massacre, a desproporção é muito evidente. Então, aqui nós temos, eu vou traduzir rapidamente, mas esse Western, o apoio do Ocidente a Israel em Gaza, está atrapalhando todo esse esforço de construção de uma aliança do mundo ocidental. Uma parte do mundo ocidental e do sul global está se afastando dos Estados Unidos e da Europa. Então, isso é o que traz o Financial Times. Nós temos outros destaques da mesma matéria, porque eles citam especificamente, aqui, é a mesma reportagem, um outro trecho. A reação aos ataques de 7 de outubro, portanto, os ataques do grupo Hamas em Israel, atrapalham todo o trabalho de pintar Moscou como um párea global. Porque se você diz que Moscou e o Putin são criminosos, o Putin está com um pedido de prisão no Tribunal Internacional. Então, você pinta o Putin como o grande criminoso internacional. E aí vem Israel e ataca Gaza, sem respeitar a lei internacional, cometendo crimes de guerra. O Ocidente perde qualquer moral, qualquer discurso, para elaborar esta tese de que, de um lado estão a barbárie, os selvagens, e, de outro lado, está a civilização. Não tem. Acabou. Borrou tudo. É o que diz esta matéria do Financial Times. Atenção! Não é jornal do PT, tá? Mesmo que fosse. Mas não é jornal do PT, não é o MST, não são os peronistas, não são os muçulmanos. É o Financial Times, Bíblia do Mundo Financeiro. Um dos principais meios de comunicação lidos pela elite financeira mundial. Então, está dizendo que a tentativa de pintar Moscou como um párea global, por quebrar, por não respeitar as leis internacionais, isso tudo pode ser visto como hipocrisia. Está escrito no Financial Times. É o que a gente tem dito aqui todos os dias. Parabéns ao Financial Times por trazer isso, por fazer a leitura, não talvez, não é a opinião do jornal sobre o conflito, mas o que está acontecendo na prática. E temos mais um trecho aí onde eles expõem realmente que isso pode trazer, é aqui, esse segundo parágrafo aqui. O que está acontecendo agora em Gaza está erodindo, está erodindo todos os esforços, desde a invasão Rússia da Ucrânia, para construir um consenso, um consenso em torno também dos chefes do chamado Sul Global. E aí ele cita, por exemplo, Índia, Brasil, África do Sul. Eles vão acreditar agora no mundo ocidental, nesse discurso de que Estados Unidos e Europa representam a civilização e o respeito às leis internacionais? É claro que não. O Lula não acredita nisso e faz uma política independente. A Índia também, a África do Sul também. E é por isso que estão nos BRICS, construindo os BRICS, uma alternativa ao poder imperial dos Estados Unidos. Mas eu quis trazer essa reportagem só para deixar claro que isso está sendo observado não só aqui pelos mais críticos ao poder imperial e ao que a mídia pró-Estados Unidos e pró-Israel tem feito, mas até mesmo o Financial Times, que aí ele não faz campanha, não é jornalismo de campanha, ele escreve para os empresários, para quem toma decisão. E quem toma decisão, você não pode ficar enganando e dizendo que está tudo bem para eles. Não, estamos aqui numa campanha do bem contra o mal. Não é isso que está acontecendo. E o Financial Times está expondo isso de maneira explícita, de maneira explícita para os seus leitores. Então, só para trazer esta posição, e isso tem a ver também com esse isolamento. Quando os Estados Unidos adotam essa posição de sozinhos vetar uma resolução acordada por todos os outros países do Conselho de Segurança, eles assumem esse isolamento internacional. Quem é que comemorou a decisão dos Estados Unidos e a derrota da... A gente para até tirar, que agora já... Obrigado, gente, aqui pela matéria do Financial Times. Quem é que comemorou o voto dos Estados Unidos e, portanto, a derrota da resolução brasileira? Os bolsonaristas. Eles acharam um tremendo barato o Brasil sair derrotado nesta votação. Mas, no meu entendimento, o Brasil não saiu derrotado. O Brasil fez uma construção que chegou ao máximo possível, menos os Estados Unidos, e ajudou a expor esse momento de isolamento dos Estados Unidos internacionalmente. Os bolsonaristas comemorarem esse tipo de coisa não é uma novidade. Eles estão alinhados desde 2018 com a extrema-direita israelense. Na primeira campanha do Bolsonaro, ele já mostrou esse alinhamento. E eu queria trazer aqui uma imagem que foi lembrada esses dias, mas acho que faltou mostrar de novo. O Bolsonaro, ainda na fase de pré-campanha para 2018, quando ele estava construindo as alianças, ele esteve num clube judaico no Rio de Janeiro, a Hebraica. Vocês se lembram desta cena? O Bolsonaro foi lá, agrediu a comunidade afro-brasileira, afrodescendente, agrediu os quilombolas sob aplausos e risos da comunidade judaica. Vamos voltar um pouquinho, que acho que tem que ver o vídeo desde o comecinho. Vamos lá, esse aqui é o vídeo lá no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, na campanha de 2018. Vamos acompanhar. Não servem para nada, nem para procriar servem mais. O Bolsonaro aqui tratava os quilombolas como animais, falando o peso deles por arroba. É uma tentativa de desumanizar aqueles que você pretende massacrar, oprimir. O que me chamou a atenção não é o Bolsonaro dizer isso, porque o Bolsonaro já se sabia que ele era de extrema direita, mas ele dizer isso dentro do clube judaico. Aqui atrás tem a bandeira de Israel, a bandeira do Brasil e a bandeira do clube. E a comunidade judaica bate palma, ri e aplaudiu o Bolsonaro. Então há uma comunhão, não do Bolsonaro com toda a comunidade judaica, mas com uma boa parte, a comunidade judaica brasileira tinha uma tradição mais liberal. Ela sempre teve um setor à esquerda e um setor mais liberal, que evitava relações com a extrema direita, porque os judeus foram vítimas da extrema direita na Europa, na Alemanha nazista. Então ao migrar para o Brasil, para a Argentina, para outros países aqui da América do Sul, costumavam adotar uma linha ou para a esquerda ou de centro, liberais, contra a extrema direita. Isso mudou nos últimos anos. E por que mudou? Porque há um alinhamento da extrema direita mundial e o avanço da extrema direita lá em Israel. Então esse alinhamento do bolsonarismo com a extrema direita aqui no Brasil judaica tem a ver com o avanço da extrema direita também lá em Israel e com o avanço da extrema direita no mundo inteiro. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso. Quem que foi um dos grandes patrocinadores desta aproximação entre Bolsonaro e a comunidade judaica, empresários de origem judaica? O dono da construtora, uma das maiores construtoras brasileiras, chamado Nigri, né? O Meyer Nigri, me lembrou aqui, eu tinha esquecido o primeiro nome. Obrigado. Esse aqui é o cidadão, William. Meyer Nigri. Olha, com isso eu não estou dizendo, porque é muito importante a gente não entrar em conspiração. Não é que assim, os judeus estão patrocinando a extrema direita no mundo. Não, isso aí não é por aí. A extrema direita é um movimento que tem outros motivos para a sua existência nesse momento em várias partes do planeta. Mas uma parte dessa extrema direita é composta pela comunidade judaica e isso chama muita atenção, porque eles foram vítimas da extrema direita no passado. Não estou dizendo que só empresários judeus financiaram o bolsonarismo, seria uma grande inverdade. Há vários empresários de todas as linhas, de todas as religiões e etnias. Mas o Meyer Nigri teve esse papel de aproximar a comunidade judaica, especialmente a turma da grana, do Bolsonaro. Empresários, financiamento. E aí eu faço o link para um outro fato. A gente sai da guerra e volta aqui para o Brasil. Ontem foi aprovado o relatório final da CPI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. Uma série de indiciamentos. O William trouxe aqui a lista dos indiciados ontem. A gente falou sobre isso. Então, vários generais, vários indiciados. 61 indiciados no total. 61, né, William? E teve o relatório final lido e depois aprovado, por ampla margem, o parecer da senadora Elisiane Gama, que indicia generais e indicia o primeiríssimo indiciado, Jair Bolsonaro. É o primeiro indiciado. A gente tem até aqui os trechos do indiciamento, os trechos do relatório final, que citam os principais indiciados. Acho que nós vamos colocar daqui a pouco na tela. O Bolsonaro é o primeiríssimo deles. Depois o Braga Neto, o general Heleno, entre outros. Mas o que eu queria destacar? Daqui a pouco a gente coloca aqui na tela os trechos dos indiciamentos que estão lá no relatório final da Elisiane Gama. Quem está indiciado também? Quem está indiciado também é o Meyer Nigri. Viu, William? Então, essa ligação da extrema-direita judaica no Brasil com o bolsonarismo chegou até a CPI. Está lá no relatório da CPI. Ele é... Agora não sou eu que estou dizendo. É a CPI. Ele é apontado como financiador não só do bolsonarismo, como dos atos golpistas de 8 de janeiro. Troca de mensagens entre ele e Bolsonaro. Nós temos foto deles juntos. Nós temos troca de mensagens. Foram encontrados nos celulares mensagens trocadas entre o Meyer Nigri e o Bolsonaro, mostrando uma parceria total nessa construção da extrema-direita aqui no Brasil. Então, só para a gente completar esse raciocínio. Você tem extrema-direita lá em Israel. Ah, está aqui, o Bolsonaro. Os pedidos de indiciamentos feitos pela CPI. O Jair Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado. E emprego de medidas para impedir o livre exercício dos direitos políticos. Ele é o primeiro indiciado. É o comandante do golpismo no Brasil. Financiado por empresários. Teve muita gente que apoiou. Agora estão aí tentando se esconder. Inclusive, o Meyer Nigri disse. Não, veja bem, eu não queria golpismo. Eu trocava mensagem com o presidente. Eu apoiei, mas nunca quis golpe no Brasil. Vai contar essa história na justiça. Não aqui. Está indiciado pela CPI. Não é um processo judicial. É um processo político. Mas também no judiciário, o Meyer Nigri, os generais, o Bolsonaro e outros apoiadores do golpismo de extrema-direita vão ter que prestar contas ao longo dos próximos anos. Mas só para completar, então, o raciocínio, nós temos extrema-direita no Brasil, relacionada com a extrema-direita em Israel. Vocês se lembram quantas vezes o Bolsonaro esteve lá? Os filhos dele estiveram lá. Parcerias com serviços de inteligência, com empresas de tecnologia israelenses, da extrema-direita israelense, para ajudar a extrema-direita brasileira a avançar aqui também num processo político. Então, vamos ficar de olho, tem uma organização internacional, eu quero repetir, não é que os judeus sejam, porque na época da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, tinha essas teorias conspiratórias que alimentaram o nazismo. Então, a gente não deve fazer a mesma coisa. Não deve fazer teoria conspiratória do tipo, os judeus são os grandes financiadores da extrema-direita. Não, eles são uma parte desse movimento que é perigosíssimo e vai muito além da comunidade judaica. Mas tem um pedaço da comunidade judaica que aceita fazer parte disso. Felizmente, tem também vários outros que protestam. Nós vamos depois trazer aqui, nós temos hoje entrevista com o Reginaldo Nasser e vamos trazer vários pontos ainda relacionados a esse conflito, mostrando que nos Estados Unidos, por exemplo, há um movimento grande de judeus liberais, progressistas, contra a guerra e a favor do Estado palestino. Então, é importante frisar e trazer esse ponto. Por que a gente tem que ficar de olho nessa questão da extrema-direita internacional muito articulada? Porque você teve o bolsonarismo aqui no Brasil, o Trump fortíssimo lá nos Estados Unidos e pode vir forte para tentar uma nova eleição. Na Espanha, faltaram cinco votos para a direita espanhola e para o poder, junto com a extrema-direita, extrema-direita, um bolsonarismo, o franquismo espanhol. Faltou cinco votos para eles chegarem ao poder. Nós temos a extrema-direita no poder em Israel, o Netanyahu é extrema-direita, tem ministros que são racistas abertamente, que pregam o extermínio dos palestinos. Então, Bolsonaro, você tem Israel e você tem agora o risco, neste domingo, neste domingo acontece a eleição, o primeiro turno, na Argentina, nosso vizinho. E quem concorre lá na Argentina? Um candidato também desse mesmo movimento extremista, que nega a política, que finge que é contra a política, esse sujeito aqui, Javier Milley, que tira onda, um estilo meio roqueiro. Sabe esses roqueiros de direita? Tipo aquele do ultraja rigor? É esse estilo. É um extremista que diz que é contra a política e recebeu o apoio aberto do Bolsonaro. Você tem, ele está aqui no comício de encerramento da campanha, Javier Milley, que segundo as pesquisas na Argentina, está em primeiro lugar. Só uma pesquisa agora mais recente mostrou o candidato peronista à frente do Javier Milley. Você tem três candidatos principais. O Javier Milley, aqui, primeiro, quem são os principais candidatos? Javier Milley, a Patrícia Buric, que é uma candidata da direita tradicional, da centro-direita, vamos dizer, liberal argentina, e o Sérgio Massa, que é o candidato do peronismo, que é ligado à Cristina Kirchner, do peronismo tradicional, etc. Das últimas dez pesquisas, nove colocam o Milley em primeiro e apenas uma coloca o Sérgio Massa em primeiro. Deve haver um segundo turno, provavelmente, entre o Milley e o Sérgio Massa. Então, vamos acompanhar, porque nós temos o risco da extrema-direita, ele, inclusive, é contra o Mercosul, é um sujeito completamente alinhado com as teses de extrema-direita no mundo. Vamos acompanhar, esse foi um cenário, só para mostrar que a guerra e esse veto dos Estados Unidos estão conectados com muitas outras coisas aí ao redor do mundo, inclusive aqui do nosso lado, na Argentina, gente, é isso. Muito bem, vamos seguir falando ainda mais sobre esse tema. A gente tem o Guilherme Amado aqui, o William também tem algumas apurações para falar com a gente, vamos falar mais de CPMI. Então, fica com a gente ao longo do programa, que a gente vai seguir nessa conversa. Mas vamos voltar a falar da guerra agora, gente, do ataque ao hospital. Atacar hospitais é considerado um crime de guerra, mas presta atenção nessa notícia que a gente vai passar para vocês agora. O escritório da ONU para ajuda humanitária divulgou um balanço da infraestrutura destruída por bombardeios na faixa de Gaza até agora, até esse momento que nós estamos. A gente vai colocar arte para vocês darem uma olhada, mas é assim, é estarecedor, gente. Foram atacadas 24 unidades de saúde, sendo três hospitais. Vamos colocar arte para a gente dar uma olhada, que ela traz um panorama do que foi destruído até agora. Então, 14.300 residências destruídas ou inabitáveis, 24 postos de saúde atingidos, incluindo seis hospitais, três hospitais evacuados, 64 instituições de educação atingidas, incluindo 20 escolas da ONU, 11 mesquitas demolidas, 7 mesquitas e igrejas atingidas, 11 pontos de água atingidos, mais de um milhão de pessoas em deslocamento e 400 mil palestinos em abrigos da ONU. Esses são os números atualizados até o dia de ontem, né? Durante essa madrugada, esses números já devem ter aumentado, os bombardeios continuam. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, gente, com o doutor Paulo Banz, médico e diretor de saúde global da Fiocruz. Doutor Paulo, primeiro gostaria de te perguntar se eu falei certo seu sobrenome, senão o senhor já me corrija, perdão. Paulo Banz, é isso mesmo? Eu não estou... Eu não... O seu áudio está fechado, doutor. O senhor consegue abrir o seu áudio aí na sua máquina? Por gentileza. Eu acho que pode ser o fone, né? Pode ser o fone. Se o senhor tiver tentar tirar o fone, desconectar do seu computador também... Já desconectou. Estou fazendo leitura, Labial. Vi que o senhor desconectou, mas ele vai sair, a gente vai reconectar e conversar. De qualquer maneira, a gente tem números dramáticos, essa arte mostra, né? Eu sugeri que a gente colocasse de novo a arte na tela, porque você fez a leitura, e só para a gente olhar melhor, e olha isso, gente. 14 mil residências destruídas, três hospitais evacuados. Vamos lembrar que Israel deu ordem para que a faixa de Gaza na parte norte desocupasse os hospitais, o que é crime de guerra, viu, William? Então, e três deles foram evacuados. Então, aquele ataque ao hospital, Israel já vinha avisando. É para sair, porque se não sair, vira alvo também. E virou. 11 mesquitas demolidas. Então, é um crime de extermínio, não só da população, da cultura, né? Da religião, de quem vive ali em Gaza. Um milhão de pessoas em deslocamento. Eu acho que isso, desde a segunda... Eu não sei. É preciso pesquisar um pouco melhor para não ser precipitado. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve vários conflitos gravíssimos. O Vietnã, a invasão do Vietnã pelos Estados Unidos. Eu não sei se chegou a haver um milhão de pessoas em deslocamento em uma semana. Houve bombardeio e destruição do Vietnã. Houve outras guerras terríveis. Houve a guerra da Argélia contra a França. Mas um milhão de pessoas em deslocamento em uma semana? Eu não me lembro. Mas acho que precisa ainda fazer uma pesquisa e ver se a gente observa isso melhor. Ele conseguiu reconectar? Deve estar reconectando já já. Vou só trazer, enquanto isso, alguns números para atualizar aqui a nossa conversa. Sim, eu vi. A gente só trazendo aqui alguns números para atualizar então, gente. Já que a gente vinha, a gente trouxe a arte de novo, né? A gente tem até esse momento os números atualizados de mortos na Palestina. 3.785 total de vítimas na guerra passa de 5 mil, somando aí os 1.402 israelenses que morreram também. Então, 3.785 pessoas mortas na Palestina. Obviamente, somado a esse número, as 500 pessoas que morreram num ataque ao hospital. Mas, doutor Paulo, bom dia. Seja bem-vindo ao ICL. Agora a gente consegue lhe ouvir. Eu acho que, de cara, eu preciso perguntar para o senhor sobre esse ataque aos hospitais. A gente viu alguns médicos atendendo ali, sob os escombros, com corpos, com pessoas, enfim. Alguns outros médicos a gente viu ao longo da semana também se deslocando, também tentando sair, porque precisam proteger a sua família. Mas, de qualquer maneira, eu queria entender esse ataque, principalmente a área de saúde de Gaza, que já é muito precária. 80% da população de Gaza, antes dos ataques, já precisava de ajuda humanitária, internacional. Como é que fica a situação dessas pessoas, pensando já no pós-guerra e neste momento principal agora também, doutor Paulo? Bom dia. O essencial, nesse momento, é a gente fazer tudo o possível para que o homem receba a liberação e toda ajuda humanitária possa funcionar, porque o número de feridos e mortos, mortos nós temos que enterrar, feridos, são mais de 10 mil feridos, e, inclusive, uma grande percentagem deles, nós temos recebido comunicação dos nossos colegas lá, mais da metade, uma grande parte, não diria nem mais da metade, uma grande parte é de crianças, mulheres, idosos, ou seja, as pessoas que têm menos mobilidade, que são civis. E o número de mortes, também nós sabemos que é um número subestimado, porque existem muitos escombros e as pessoas estão atendendo, a correria toda é para atender ferido, é para levar ferido para o hospital. A busca de corpos sob os escombros ainda terá que ser feita um dia, e não querendo usar uma figura de retórica forte, o que era uma grande prisão a céu aberto, porque, na verdade, Gaza era isso, as pessoas não tinham liberdade de ir e vir, a não ser com férreas, sob férreas condições, tende agora, lamentavelmente, eu digo isso dolorosamente como médico, pode estar se transformando num cemitério a céu aberto, porque muitos corpos estão em sepultos, e muitos corpos, inclusive de crianças, mulheres e idosos, que são os que permanecem em casa, que não vão para a rua para o combate, ou não vão para a rua por razões naturais, nas famílias daquela região, em muitos lugares do mundo, podem estar sob escombros um grande número de mortes. Então, nós não temos certeza desses números, que a imprensa vem divulgando, as agências de notícias estão divulgando os dados oficiais, quer dizer, aqueles que vêm do Ministério da Saúde, que vêm da área de defesa em Gaza, de defesa civil, mas, na realidade, os números, nós estimamos, os meus colegas estimam que é o número muito mais elevado de mortos. E feridos, são mais de 10 mil feridos, que eles, esses, podem ser contados, porque eles chegam aos hospitais. E um percentual enorme desses são civis, são crianças, são idosos, e é doloroso, assim, você ouvir as pessoas falando sobre crianças amputadas, crianças que perderam uma parte do rosto. Quer dizer, é uma crise, sim, não digo sem precedentes, porque a violência, não só no Oriente Médio, como em muitos lugares do mundo, nós temos guerras importantíssimas nesse momento, mais de 110 conflitos no mundo, morrendo civis. Essa é a estatística que nós temos da Academia de Genebra, que tem um acompanhamento desses fatos. No Sudão, por exemplo, também. Quer dizer, nós estamos falando hoje, não vamos mudar o tema, né? Estamos falando da guerra entre o Estado de Israel com o Hamas, que pega no meio dessa guerra uma grande quantidade de civis já muito bem mostrados por vocês. Paulo, é um grande prazer a gente receber o senhor aqui, professor. Eu queria te perguntar sobre o trabalho dos médicos. Já é difícil exercício de medicina em qualquer lugar, né? É sempre muito complexo lidar com o risco de vida de pessoas iminente. Em uma situação de conflito, ainda mais difícil. Agora, a situação na Palestina é ainda mais drástica, né, professor? Falta de insumos, de medicamentos e, obviamente, pessoas muito feridas, né? A gente tem um número... A maioria dos feridos, mulheres e crianças. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que é o trabalho dos médicos nessa situação extrema, que é uma guerra, em especial essa, com absoluta falta de insumos e acho que as condições básicas de trabalho para os profissionais, né, Paulo? O estresse é enorme, porque cada minuto você tem que fazer uma escolha de Sofia, né? Quer dizer, você tem que escolher entre quem você vai atender para tentar salvar e quem você vai... quem vai ter que esperar o atendimento e que potencialmente pode morrer nesse tempo de espera, né? A pressão sobre o sistema de saúde é enorme. Já morreram muitos médicos e muitos profissionais de saúde, porque eles têm que se deslocar entre as suas residências e os hospitais. E, nesse caso, eles também são vitimados. Muitos hospitais foram evacuados, mas aqueles que ainda continuam funcionando, o risco de serem bombardeados, como aconteceu ontem, é enorme. Então, o estresse do trabalho médico se soma ao estresse de receber, de repente, uma explosão pela cabeça, uma explosão que leve tudo, enfim, para os ares. Qual é a questão central que a gente tem lá? As equipes estão esgotadas. O estresse enorme e o trabalho incessante, né, incessante, leva a um esgotamento físico e um esgotamento mental, psíquico, também, das equipes de saúde, né? Por outro lado, quando você trabalha com uma cirurgia de urgência e que o tipo de anestésico não é o adequado, tem que ser um pouco uma cirurgia com o paciente sofrendo dor, né? Porque os anestésicos estão acabando. Muitas cirurgias são feitas com anestesia local, quando, na realidade, precisaria fazer uma anestesia geral. Os centros de saúde, né, aos centros hospitalares, por exemplo, que no certo momento da cirurgia tem uma queda de energia, porque a energia toda está sendo fornecida nesse momento pedo por geradores. E os geradores, o combustível está acabando, mas o gerador, quando tem que ligar muitos aparelhos, mesmo num gerador adaptado ao hospital, mas o sobreuso de equipamentos está fazendo com que a energia elétrica caia no meio dos procedimentos, naquele equipamento que está chupando mais energia, no momento em que muitos outros aparelhos também estão ligados. Nós recebemos informes, conversas de crianças que precisariam estar permanentemente, bebês prematuros, que precisariam estar permanentemente numa incubadora, as incubadoras falham, não há energia suficiente para mantê-las ligadas. Então, nós estamos perdendo vidas de bebês às grávidas que necessitam um atendimento de emergência no seu parto, estão tendo o atendimento possível, mas com grandes dificuldades, pela mesma razão, as equipes estão tendo que escolher entre atender o parto, atender o bebezinho que nasceu, atender o ferido, quer dizer, é uma situação, vamos dizer, de tanta desumanidade e de condições tão difíceis para as equipes de saúde trabalhar que elas estão definitivamente esgotadas. Então, se não houver um cessa-fogo imediato, nós podemos ter o colapso que é físico, ter também agora um colapso das forças de trabalho e de saúde que estão naquela região. Eu ia perguntar para o senhor, nós estamos conversando com o doutor Paulo Busch, que é da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e que é diretor da área de saúde global da Fiocruz. Não sei se o senhor já esteve lá em Gaza, é um território de muito difícil acesso, ou se já teve relatos, ainda que tenha recebido relatórios e relatos, conversas com colegas. Esse hospital que foi atingido, nós vemos parte da imprensa, não sei nem se dá para chamar de imprensa, alguns jornalistas mais alinhados assim com o Estado de Israel, dizendo, não, aquilo lá nem era um hospital, era um estacionamento que estava cheio de gente ali, por isso que foi atingido. O senhor consegue descrever para a gente o que era, qual é a importância desse hospital que foi atingido no bombardeio, que as forças de Gaza dizem que foi um bombardeio israelense, e os israelenses estão dizendo que não, foi um foguete lançado pelos grupos de Gaza. Mas o senhor consegue descrever qual é a importância, qual era o papel e o que o senhor sabe sobre este centro que foi bombardeado com 500 mortos lá na faixa de Gaza? Esse é um dos hospitais talvez o mais importante de Gaza. Ele é seguramente o mais antigo hospital instalado lá. Ele foi instalado ainda na época da ocupação dos ingleses, então ele tem uma tradição e claro que ele serve como uma referência em todas as especialidades. Ele não é um hospital só de urgência, ele é um hospital que atende obstetrícia, atende pediatria, atende neonatologia, isto é recém-nascido, atende câncer, atende diálise peritória, diálise renal, e o que a gente sabe é que todos esses serviços estão profundamente afetados. Quer dizer, o desvio, entre aspas, desvio das forças de trabalho e dos recursos para o atendimento da urgência, é isso que os serviços de saúde fazem. Se nós estamos recebendo uma pessoa à beira da morte, você deixa outras coisas esperando. Por outro lado, esse hospital, além dessa importância, ele estava sendo buscado ali nos seus arredores por pessoas que acreditavam estar mais seguros ali. Então, havia, de fato, um grande número de pessoas do lado de fora do hospital, um grande número de pessoas que buscavam refúgio ali, um grande número que foi bombardeado. Quer dizer, não sabemos quem, mas eu, pessoalmente, eu tenho uma, enfim, uma suspeita alta de que foi, de fato, um bombardeio de Gaza por forças que não são forças internas. Ou seja, imagino eu pelas forças de Israel. Por quê? todos os bombardeios que... Não há nenhum relato de que tenha sido poupado qualquer espaço em Gaza. Um bombardeio destruindo residências onde viviam milhares de pessoas, numa área super concentrada de população como é a faixa de Gaza, mostra que a seletividade era muito baixa. Então, não há nenhuma razão que diga, bom, não foram bombardeados hospitais. No nosso, existe também na imprensa circulando informação de que a direção do hospital havia recebido três comunicações, evacuem o hospital. E é óbvio que você não pode evacuar um número enorme de pacientes que, sem condições de ambulância, sem ter para onde ir, morreriam. Então, um médico não pode tomar uma providência dessas, remover sem condições para um lugar que não sabemos. Isso é crime. E quem fez, doutor, doutor Paulo, só para deixar bem claro, os relatos que chegam, inclusive, eu vi isto na Al Jazeera, na TV internacional do mundo árabe, que relatou que, segundo médicos desse hospital e direção do hospital, eles receberam três avisos das forças israelenses, vão deixar claro, três avisos das forças israelenses para que evacuassem o hospital. Imagine só, é como se pedissem para São Paulo evacuar o hospital das clínicas, mal comparando, mas... Inclusive, a Organização Mundial da Saúde imediatamente emitiu um comunicado que está disponível até agora na página web dela, dizendo, rejeitem, rejeitem, retirem essa ameaça, retirem, alertando isso na metade, no meio da semana passada, quando começaram essas recomendações de evacuos dos hospitais do Norte de Gaza, a OMS imediatamente saiu com um protesto que está nas páginas da OMS até agora, dizendo, isto é a possibilidade de, é um crime, não pode ser feito, os pacientes não podem ser removidos, o que tem que respeitar são as convenções de Genebra sobre guerra, que não pode ser, porque é crime de guerra, bombardear-se serviços de saúde, é considerado crime de guerra e, aliás, as convenções de Genebra sobre guerra vieram, foram elaboradas exatamente por questões médicas, o primeiro impulso foi porque estão, não se pode matar uma pessoa que se rendeu, mesmo um combatente, foi um dos primeiros motivos, era a execução de prisioneiros e o segundo motivo, a falta de médicos e outras assistências no campo de batalha, isso foi o que originou a convenção de guerra de Genebra, várias convenções, a última revisão é de 77, mas a revisão de 49, logo depois da guerra, da grande guerra, ali é que surgiu essa demanda por convencionar a guerra, o que é uma loucura você fazer convenção para a guerra, quer dizer, a gente ia ser assim, não pode ter guerra, mas enfim, as convenções de guerra, a primeira preocupação era com a execução de civis e a segunda preocupação era a falta de assistência médica, então, quando se organizava uma assistência aos feridos em campo de batalha, tinha que marcar com uma grande cruz sobre os veículos que entravam no campo de batalha de saúde e é crime, bombardear isso e era crime se fosse mentira, é crime, é também crime dizer que é um bom então, essa convenção de Genebra sobre guerra no campo dessa estratégia é um dos elementos mais importantes da convenção, então, é inaceitável, portanto, que em 2021, em outubro, perdão, de 2023, em outubro de 2023, nós ainda estejamos bombardeando hospitais que são para servir à população civil, basicamente. Muito bem. Doutor Paulo, a gente agradece demais a sua participação, obrigada por abrir um espaço na sua agenda e explicar para a gente, realmente, a gente ainda está muito impactado com esse bombardeio absurdo que aconteceu no hospital, foi bom ouvi-lo e entender, enfim, todas as partes dessa grande tragédia. muito obrigada e até uma nova oportunidade, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado para vocês também. São 8 horas e 59 minutos, a gente vai seguir falando sobre a guerra, claro, a gente vai trazer novos detalhes e mais apurações e as imagens que a gente tem também ao vivo da FTP, acompanhando, da FP, ou melhor, acompanhando tudo que está acontecendo por lá, ao vivo, com imagens de Gaza, mas antes, gente, agora, queria só aproveitar para lembrar para vocês, até para seguir aqui na nossa luta, a gente precisa falar de coisa boa também do aniversário de 3 anos do ICL Notícias, a gente fez uma grande festa aqui na segunda-feira com anúncios especiais e é óbvio que vocês já sabem, sempre que a gente faz festa aqui quem ganha é vocês, né? Então vamos lá, nessa semana de aniversário do ICL, são 3 anos democratizando a educação com os melhores professores do Brasil e do mundo e vem muito mais por aí, olha só, gente, são mais de 230 cursos exclusivos com grandes professores, o Gessé que está sempre com a gente, Leonardo Boff, Marilena Schaui, a gente tem o professor Ladislau D'Albor, olha quanta gente importante, o Noah Chomsky, né? Muito bacana. E a gente tem notícias e a gente tem novidades aí, então além do nosso portal, esse é lnoticias.com.br, tem o rolê, conta um pouquinho do rolê, vai, William, rolê chegando, segunda-feira, não é isso? Estreia já? Segunda-feira, de 23, 5 horas da tarde, antes do N2, vamos fazer um rolê aí pela internet, mostrando o que de principal está acontecendo, a ideia é você assistir o programa e sair sabendo o que está acontecendo, todos os memes, vídeos virais, principais notícias para ficar por dentro de tudo o que estão falando nas redes sociais, na internet, então o rolê ICL todos os dias às 5 da tarde. E as William, se tivesse já no ar o seu programa, você viu essa entrevista que rolou lá nos Estados Unidos de um jornalista convencional lá dos Estados Unidos com um homem que é médico, mas tem um programa na televisão de origem árabe, muçulmana, e ele vai ironizando, em vez de fazer o debate sobre o que é a Palestina, quem tem razão, Israel, os terroristas, ele vai ironizando e ele fala tudo que os israelenses e o pessoal dos Estados Unidos, o mediano, assim, fala em relação, não, nós somos terroristas, é melhor vocês matarem a gente, matem, matem logo, e esses palestinos são terríveis, você mata e eles continuam lá, então é melhor matar, mas matar mais, e ele vai apresentando os números, olha, eu recomendo, quem puder fazer essa, está na internet, é uma entrevista de 25 minutos, sensacional, desculpa, ela está ali aqui, mas é porque me parece um conteúdo que está fazendo um sucesso, assim, nas redes, e tem tradução já em português também, viu? A partir de segunda, todos os vídeos importantes como esse que o Rodrigo falou, no rolê ICL a partir das 5 horas da tarde. E aí, gente, a gente vai ter também, né, a Universidade de ICL que vai, até o final do ano, né, a gente deve lançar essa universidade também, a gente vai ter séries documentais de Quanta Terra Precisa do Homem já é a primeira série, assim, que já está pronta, que logo mais vocês vão acompanhar, só seguir aí a nossa programação. Gente, assim, a revolução está só começando e para você entrar nela e fazer essa parte, né, junto com a gente, nós preparamos condições especiais para você fazer parte da nossa grande família, então vamos prestar atenção. Fazendo a sua inscrição como membro solidário, você recebe na sua casa super bônus especiais, o membro solidário é aquele, né, que tem a sua inscrição, tem acesso aos mais de 230 cursos e ainda ajuda uma outra pessoa ou as instituições que fazem parte aqui do ICL também para que outras pessoas que não possam pagar tenham acesso a todo esse conhecimento, né? Então, essa semana, gente, para você que fizer essa inscrição solidária, você vai levar esse kit, o kit para quem, kit de estudante, né? Está lá, o fone de ouvido com o lá customizado do ICL para você ouvir as nossas aulas, tem a caderneta para você fazer ali as suas anotações, a sua mochilinha também, tudo super customizado e aí a gente tem também o livro do Domênico de Masi, uma simples revolução para você, além do Travessia do Eduardo Moreira e essa foto exclusiva e numerada do Ricardo Beliel para você, então, que fizer a inscrição nessa semana, tá? Gente, é super simples, olha lá o QR Code que você gosta de mostrar, William, me ajuda aí, você que faz sempre muito bem isso, aponte a sua... Está aqui embaixo, aqui, olha lá. Olha lá, vai lá. Cadê? Vai. Quanto para cá, cadê? Dá seu jeito. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Embaixo da vívida, está embaixo de você, é mais forte de você, é só fazer assim, para baixo aí. Como é que é? Ó, ó, de primeira, hein? Só apontar, se você está assistindo pela TVT ou se você está assistindo pela TVT. Ele está sempre me ensinando a fazer isso. É só apontar a câmera do seu celular para virar aluno aqui do Instituto do Conhecimento Liberta, é importante mais para continuar financiando esse projeto. icl.com.br Faça já a sua inscrição e ajuda a gente nessa luta de resistência, minha gente. Vamos seguir por aqui, então. Será que a gente já tem o Giro de Notícias? Tem. Olha só, pessoal, agora, nove horas e três minutos, então, vamos acompanhar o Giro de Notícias e já já o Rodrigo vai comentar com vocês, então. Vamos acompanhar. A guerra avança Novos ataques atingem centenas de locais em Gaza com falta de água, eletricidade e combustível. A ajuda humanitária só deve chegar amanhã. Postagem polêmica. Presidente da EBC, empresa de mídia financiada pelo governo, é demitido depois de chamar apoiadores de Israel de idiotas. O sumiço de armas em quartel de São Paulo. Metralhadoras que podem derrubar helicóptero foram oferecidas por até cento e oitenta mil reais para a facção do Rio de Janeiro. São as manchetes nesta manhã de quinta-feira no Giro de Notícias. Chama muito a atenção esse último destaque do Giro de Notícias, o roubo dessas metralhadoras. A gente tem um conflito, uma guerra no Oriente Médio e nós temos a nossa guerra. Inclusive, os especialistas na área de direitos humanos recomendam não utilizar o termo guerra para os conflitos urbanos aqui no Brasil, porque senão você autoriza as forças de segurança. Ah, está em guerra mesmo. É como se fosse um território inimigo, então nós vamos invadir. E é muitas vezes como se faz, quando você tem uma comunidade no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, você vai como se fosse um território inimigo e não uma ação de segurança pública. De qualquer maneira, chama muita atenção. É um arsenal roubado de dentro de um quartel do Exército e mostra o descontrole total. Enquanto as forças armadas estavam preocupadas em dar golpe de Estado, porque vamos falar o português, claro, não foram aqueles ah, coitadinhos, era o pessoal de camisa amarela, os patriotários lá dos acampamentos. Não. Tiveram apoio das forças armadas. Foram articulados pelas forças armadas. Foram insuflados pelo Jair Bolsonaro, que é um militar, pelo general Heleno, pelo general Braga Neto e não é à toa que há pelo menos nove generais indiciados pela CPI que investigou os crimes 18 de janeiro. Enquanto as forças armadas generais estavam dando cobertura para mais um golpe de Estado no Brasil, não tomaram conta do que deveriam tomar, que é o arsenal. O Estado democrático prevê o uso exclusivo da força pelo Estado, pelo Estado, pelas forças de segurança estatais. então, quem tem que tomar conta de arsenal são as forças armadas, não tem que ficar preocupada em fiscalizar a urna eletrônica, viu? Generais, comando das forças armadas, foram lá fiscalizar a urna eletrônica e deixaram passar debaixo das pernas. Cem metralhadoras, é isso o número? Esse número é mais do que isso? Pouquinho mais que isso. Pouquinho mais do que... Mais de cem metralhadoras. Então, eu destaco, para mim, esse é o principal ponto ali do giro de notícias, porque enquanto a gente está falando da guerra, tem outras guerras com muitas aspas aqui acontecendo no Brasil e muitas boiadas passando. Em São Paulo, tem uma outra boiada passando, além do roubo de armas que tem a ver com a extrema-direita brasileira e com as forças armadas incompetentes, golpistas, sujas de sangue. Tem uma outra boiada passando que é a privatização da Sabesp. Teve greve há duas semanas em São Paulo porque o governador bolsonarista, que condecora o Bolsonaro dentro de regimento da Polícia Militar, esse governador que alguns dizem que é o bolsonarismo moderado, o Tarcísio, está passando a boiada. Mandou, ontem, sem que ninguém prestasse atenção para a Assembleia Legislativa, um projeto com urgência para privatizar o serviço de água em São Paulo. É para fazer negócio, fazer acerto, ajudar a pagar a campanha, será? A passada ou a futura? A presidente da República vai entregar as águas de São Paulo como o Rio de Janeiro já fez? O preço subiu e a qualidade piorou? É isso que o Tarcísio de Freitas está fazendo enquanto a gente está aqui, justificadamente, preocupadíssimos, nós estamos, preocupadíssimos com o que acontece também no Oriente Médio. Mas só para a gente fazer aqui também o registro em relação ao que acontece no nosso país, esse roubo das armas, a CPI, nós temos que ficar de olho em tudo isso ao mesmo tempo e também essas tentativas de passar boiada tanto no Congresso Nacional com o Arthur Lira e a turma dele quanto aqui no Estado de São Paulo e deve acontecer isso em muitos outros estados Brasil afora. Não sei se nós já temos aí o nosso próximo convidado, ainda não, o professor Reginaldo Nasser que, aliás, é sempre muito bem-vindo aqui no ICR Notícias pela capacidade de análise, é o professor da PUC de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, é sempre muito bem-vindo, nós temos trazido, o William tem destacado isso, a Vivian também, pessoas com formações diferentes, com origens diferentes, tem alguns de origem judaica, outros de origem árabe, outros que não têm origem nem judaica, nem árabe, mas são estudiosos do tema dos conflitos internacionais, das relações internacionais e até da guerra. Importante a gente ter essas várias vozes, o professor Reginaldo Nasser, nesse caso, é as duas coisas, é um estudioso de relações internacionais, professor de relações internacionais e também tem origem árabe, me parece que libanesa, depois eu vou até perguntar para ele se é libanesa, se é sírio, mas já estive com o professor Reginaldo Nasser algumas vezes e é tremendamente estudioso, não é um panfletário, ele é um sujeito que dá aula sobre relações internacionais e nós temos todo o prazer de recebê-lo daqui a pouco. Vivian. O professor também aqui do ICL, da curso no ICL, gente, eu acabei de falar agora, para você vir fazer parte aqui da nossa grande família, vai ter oportunidade, inclusive, de acompanhar esse curso dele também. Já já ele está chegando por aqui, vamos dar uma passada, então, nas imagens que a gente tem ao vivo agora da faixa de Gaza, da agência de imprensa francesa, da AFP, a gente pode atualizar aqui também algumas notícias que a gente tem, olha lá. Exatamente. Agora não é mais, não é mais, ah, é Rafá, não é Gaza. Exatamente, Rafá, que é justamente onde fica a passagem, onde a gente aguarda a saída dos brasileiros, até aproveitar para falar para vocês que assim, o que a gente tem de informação de última hora, bombardeio agora. A câmera está até tremendo, Vivian. Vamos acompanhar, então, eles vão posicionar novamente, essas imagens ficam em cima de prédios, vamos ver o que eles trazem de imagens para a gente, lembrando então que são imagens de Rafá, onde fica justamente a única possibilidade dos brasileiros saírem na fronteira com o Egito, onde inclusive no Egito já está o avião presidencial para retirada dessas pessoas. As informações que a gente tem é que o governo brasileiro espera trazer os brasileiros até o final desta semana, mas de fato, a gente ainda não tem nenhuma confirmação que a gente possa dizer que com certeza isso vai acontecer por parte de Israel, que é quem precisa liberar, liberou essa entrada para a ajuda humanitária, mas ainda não liberou a entrada para a saída de brasileiros. Então, a expectativa é que isso aconteça até o final da semana, a expectativa do Brasil, mas ainda não há nenhuma confirmação, infelizmente, por parte de Israel. Agora sim, então, a gente vai conversar com o querido Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC, pesquisador de Estados Unidos e Oriente Médio, autor do livro A Luta Contra o Terrorismo, os Estados Unidos, os Amigos Talibãs, e nosso professor, parceiro aqui de longa data do ICL, Nasser, seja muito bem-vindo, ICL, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá, a gente já deu aqui a notícia, mas a gente quer conversar mais contigo sobre o reflexo, né, desse veto dos Estados Unidos ontem, a proposta de resolução oferecida pelo Brasil da guerra entre Israel e o Hamas no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil conseguiu 12 votos a favor, mas duas abstenções, né, Rússia e Reino Unido e apenas uma contra, que foi os Estados Unidos, mas como eles são membro permanente, com poder de veto, a proposta não pôde ir adiante. A proposta do Brasil previa, entre outras coisas, as pausas humanitárias no confronto e condenação dos ataques terroristas, mas para a diplomacia dos Estados Unidos, que eu queria te ouvir falar um pouco, o veto foi pela ausência de menção de direito de autodefesa de Israel apoiado por Washington. Então, eu queria só lembrar aqui também, aproveitar a fala do embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danese, depois desse veto, ele disse o seguinte, de novo o silêncio prevalece, estamos tristes, centenas de milhares de civis em Gaza não podem esperar mais. Qual que é a sua avaliação desse veto dos Estados Unidos? Nasser, bom dia. Bom dia. Olha, eu acabei de ver uma entrevista de um comediante egípcio, não sei se vocês chegaram a ver. para mim é a melhor coisa que tem. Professor Nasser, bom dia. Acabamos de falar, eu tinha acabado de citar essa entrevista, a gente tem até o pente, desculpa te interromper, mas é essa aqui, você se refere a essa aqui, não é? É a entrevista para o Piers Morgan. Exatamente, é impressionante, mas fale, fale, por favor, é importante. Não, eu sinceramente, eu já estava meio no espírito dele, do Bassan Wilson, eu estou nesse espírito, infelizmente, porque assim, é só com cinismo, com ironia, não tem mais argumento. porque todas essas notícias, todas, nenhuma, não é novidade. Quer dizer, ontem eu estava dando uma entrevista, não sabia que havia acontecido um conselho de segurança. Aí eu, alguém comentou, foi, qual a novidade dos Estados Unidos vetar? Nenhuma, sempre foi assim. Essas histórias de Gaza que vocês estão colocando, sempre foi assim. Quer dizer, até quando foi o comediante disso? Qual é a proporcionalidade que as pessoas vão ficar satisfeitas de matar criança e mulher? 5 mil, a taxa de câmbio, ele falou. Então, é assim, Estados Unidos, Israel, é a mesma coisa, desde que existe Israel. Não tem mudança. Tem uma pilha de resolução no Conselho de Segurança da ONU. Não tem mais o que fazer. Então, não é por aí. Isso aí, a ONU, não estou falando agora. A ONU é, o Conselho de Segurança da ONU é um teatro. Ele só acontece quando há consenso entre os grandes. Então, a exceção é o consenso, não é o contrário. Então, se você olhar toda a história, tem três episódios só que o Conselho de Segurança tomou uma decisão do uso da força. Guerra da Coreia, mas a China e a União Soviética não votaram, não estavam lá. A Guerra do Golfo, em 1991. E o ataque à Líbia, que a Rússia e a China se abstiveram. Fora isso, não tem nada. Então, não é surpreender. E o pior, o que o Conselho de Segurança da ONU está discutindo, na verdade, são questões humanitárias, que não é bem a razão de ser do Conselho de Segurança. O direito internacional humanitário se cumpre. Se cumpre. No final, isso é o mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo. Então, é uma luta para cumprir o mínimo e cumprir. Essa é a... Agora, de todo mundo, a votação tem um simbolismo que está Estados Unidos, Israel, isolado do mundo. até a Grã-Bretanha sempre esteve, não votou contra. A França votou a favor. Estão isolados e vão morrer abraçados. Morrer entre aspas, porque não vai acontecer nada com os dois, obviamente. Então, é isso. Quer dizer, Israel age porque não tem ninguém que freia. Israel, condenações no Conselho de Segurança, direitos humanos, declarações, já está nada. Já vimos o filme. Já vimos. Vou dizer de novo, está sendo repetido exaustivamente ninguém que faz. É isso. Professor, é um bom dia. Primeiro, é um prazer receber o senhor aqui. É sempre muito prazer. Eu sou professor aqui do ICL. Suas participações sempre ajudam muito a gente a entender esse complexo. Já é uma região muito complexa e cada vez mais complexa. Eu queria te perguntar, professor, depois desse veto dos Estados Unidos, o que parece ser o caminho diplomático? Parece que a ideia de Israel não faz nenhum sentido, né? É tipo, destruir todo o território de Gaza pra achar todos os membros do Hamas e acabar com o Hamas. Parece virtualmente impossível. Que caminho diplomático ainda existe pra esse debate? Já que os Estados Unidos parece vetar qualquer coisa que cite Israel criticamente e não parece haver um acordo entre as nações pra que um, por exemplo, um cessar-fogo seja feito na região de conflito. Professor? Olha, eu acho que a variável principal, não é só por causa da votação ontem, não, eu já tinha falado isso. Não acontece, não. A variável principal são os países árabes. Que foram esses que o Blinken fez lá o giro diplomático que voltou com um grande problema porque todos recriminaram Israel e que não iam, vamos dizer, atestar, não iam concordar, iam se opor à invasão ou a qualquer tipo de ação. O Blinken fez esse giro, voltou a Tel Aviv, se reuniu com o Netanyahu por nove horas. Porque as coisas não estão bem. Acha aí. A chave está em país que possibilidade de conversar com o Hamas, o Hamas acredita e tem credibilidade com eles e é possível conversar com Israel. Entre eles, o Qatar, principalmente o Qatar, as lideranças do Hamas não estão no Irã, estão no Qatar. Quem dá dinheiro para a Gaza, é o Qatar. O Qatar é aliado também em boa relação com os Estados Unidos, tem base militar americana, Arábia Saudita é idem, Egito sempre aliado aos Estados Unidos, está saindo fora. Então, a resolução política, não humanitária, passa por eles. Não vai ter outro jeito. Então, negociação que pode sair de reféns e cessar fogo, algum tipo de negociação é por aí. Não tem outro canal. Impossível. Impossível. O Hamas não vai acreditar em ninguém. Israel também tem os seus parceiros. Então, a Israel interessa também se reaproximar, porque, nesse momento, esses países se afastaram de Israel não porque defendem a causa palestina. Nunca defenderam. Porque tem povo na rua. As ruas árabes estão tomadas islâmicas por pessoas que estão pressionando. Um exemplo é o Marrocos. Marrocos é o maior aliado de Israel. Tinha 500 mil pessoas na rua. Turquia, o pessoal tentou invadir a base militar da OTAN e colocaram fogo na Embaixada dos Estados Unidos. Então, as ruas estão movimentando. Então, eles querem acalmar por aí e eu acho que a questão é por aí. Não vejo no momento nada além disso. Professor Reginaldo Naster, eu queria trazer para a sua análise a variável Rússia-China. A gente viu que dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, como a gente já destacou, vetaram, foram o único voto contra e vetaram, mas a França votou a favor da resolução brasileira, a China votou a favor e Rússia e Inglaterra se abstiveram. Enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto o Netanyahu e o Biden formam uma espécie de diplomacia do sangue e do massacre, Rússia e China se encontram. E também o Putin mandou avisar que está colocando aviões hipersônicos russos sob alerta na altura do Mar Negro, se não me falha a memória. Mas eu queria as duas coisas. Primeiro, o papel da Rússia. Muita gente também não vê a Rússia. A Rússia não é propriamente um adversário de Israel. A Rússia tem interesse também em Israel. Mas o papel de Rússia e da China construindo um outro polo. O senhor falou aí, o mundo árabe está... as pessoas estão na rua. Então, Rússia e China e os BRICS podem trazer com mais força ainda o mundo árabe para essa aliança do chamado Sul Global, essa análise geopolítica, os Estados Unidos se isolando ao lado de Israel. Olha, quando eu sou essa... O meu raciocínio era o seguinte, essa correlação de forças em torno da Ucrânia não se aplica à Palestina. Não se aplica à situação. Mas já mudou. As circunstâncias mudaram e eu acho que mudou muito. E mudaram em função dessa falta de habilidade dos Estados Unidos, a falta de habilidade de Israel, como você disse, Israel... Por que eu fazia esse raciocínio? Porque Israel, como você disse, se relaciona muito bem com a Rússia. Se relaciona muito bem com a China e otimamente com a Índia. Então, eu disse, não vai. Mas o que aconteceu? Os fatos foram se acumulando e passou o limite. Tudo tem limite. Esses massacres passaram do ponto. A insistência de Israel passou do ponto. Então, esses países árabes que têm bom relacionamento saíram. Eu acho que a Rússia e a China viram oportunidade. Com razão. E como você disse bem, ontem, um dos principais fatos foi o encontro do Putin com o Xi Jinping. Não foi o ONU. foi esse encontro. Então, eu acredito que eles vão entrar nisso, porque é preciso registrar que a maior rivalidade do Oriente Médio era a Arábia Saudita e Irã. No começo do ano, fizeram um acordo, distensionou, e quem foi o patrocinador? China. Um pouco antes desse conflito, eu comentava, estou torcendo para a China e para a questão da Palestina. Estava torcendo. Então, eu acho que a China está esperando uma oportunidade e ela pode agir indiretamente. Por quem? Arábia Saudita, o Catar, Emirados, indiretamente ela vai, ela pode agir. É a minha esperança, aliás, eu acho. E os Estados Unidos, geopolíticamente, diplomaticamente, sai perdido. mesmo apoiadores do Biden nos Estados Unidos hoje já estão dizendo isso. Os Estados Unidos é o que eu estou dizendo. Vai morrer abraçado com Israel. Morrer aí simbolicamente. Mas vai morrer porque... Vamos matar abraçados, eu acho, né? Eu diria, vamos matar abraçados. Nesse caso, não é morrer abraçado, é matar abraçados. É, não, eles matam abraçado aqui ou morrer simbolicamente. Claro, geopoliticamente, o senhor está falando, né? É, geopolíticamente. Claro, eles vão exterminar todo mundo, não vai acontecer nada com eles. Mas, politicamente, eles estão ficando cada vez mais isolados. Que é uma tônica do processo norte-americano. Só uma última questão. Por mais que eu... Eu sempre adquirei que eu tinha uma política que no Brasil, ele fez os acordos de Abraão. O acordo de Abraão aproximou os árabes de Israel, isolou a Palestina. Quem acompanha a Palestina viu, é o fim, é o fim da Palestina, porque todos os árabes ficaram. Isso que ele fez, se desfez. Você pode saber que ele vai falar disso. Não sei se ele já falou. E vai aproveitar da opinião pública e dizer que está levando os Estados Unidos. então eu aguardo sim, entendo que fez um eixo já. Ucrânia-Palestina. Está estabelecido esse eixo. Nasser, deixa eu te perguntar também sobre essa cúpula do Egito. A gente sabe que o Brasil foi convidado para participar de uma cúpula internacional sobre a crise. Vai acontecer neste sábado no Cairo. O convite foi feito para o presidente Lula, mas como ele está se recuperando da cirurgia no quadril, o chanceler Mauro Veira foi designado para representar o Brasil nessa cúpula. Foi um evento organizado assim às pressas pelo governo diante do conflito e a pressão que o país tem enfrentado também para permitir que civis cruzem a fronteira, entre eles os brasileiros que a gente aguarda e a única fronteira possível para que tenha essa saída dos brasileiros é ali em Rafá. Tem que passar pelo Egito. A gente sabe que o avião do presidente já está no Cairo esperando esses brasileiros. O que esperar ter essa cúpula do Egito e da participação do Brasil? Lembrando que o Brasil é o único país das Américas que participa, professor, é importante nessa geopolítica também. Olha, eu acho que o Brasil está tendo um papel importantíssimo, mas ainda na questão humanitária, que é fundamental, não há dúvida, não. Ele não passou para a dimensão política, diferente do caso da Ucrânia, porque essa postura que o Brasil está tendo do governo Lula, como eu disse, ela vai nesse limite, porque ela não adquiriu uma dimensão propriamente política. O Brasil não tem, não está tendo esse credencial político para fazer isso, porque uma das condições para os árabes aceitar isso é condenar Israel. E o Brasil não tem sido enfático nisso. Então, o Brasil está acreditando que ao não condenar Israel, ele possa mediar. Tomara que sim. Acho que não vai adiante isso, não. O Putin fez uma condenação dura de Israel e telefonou para o Netanyahu. Então, acho que está faltando um tom político e... Antes desse acontecimento, já havia manifestado dizendo que eu tinha saídos do Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio Garcia foi durante todo o governo Lula e Dilma assessor internacional. Marco Aurélio não é da diplomacia, mas era o que... Vou repetir o que o Lula falou. O Lula falou, Amorim é dos gabinetes. O Marco Aurélio é das ruas. Então, está faltando um tom, eu diria, mais político para equilibrar o tom protocolar. Essa... 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 Essa sensibilidade para as questões políticas. Então, essa cúpula no Egito não vai sair muita coisa, não. É mais... Repito que é fundamental. É mais para as questões humanitárias. e que o Brasil, sim, está com destaque, não tem... O Uruguai e a Argentina estão pedindo coisas para o Brasil. O Brasil já tem esse credencial, está no Conselho de Segurança e tal. Mas, politicamente, ainda a coisa não... Porque, veja, ao Brasil, quando o Brasil fez a declaração do Hamas, naturalmente, o Hamas com certeza não vai dar credibilidade como o Brasil para negociar. Coisa que a Arábia Saudita condenou, condenou os ataques civis a Israel e... Mas tem credibilidade com o Hamas. Professor Reginaldo Nasser, voltando para as ruas, o senhor disse que o que mudou um pouco o desenho, bastante, na verdade, do tabuleiro internacional, foram as ruas do mundo árabe, então, a ebulição nas ruas. A gente percebeu também que Israel falava que a invasão terrestre era questão de horas e que estão... De repente, isso paralisou. As tropas estão ali na borda e Israel não entra. Eu queria uma avaliação do senhor. Israel vai fazer essa operação com a infantaria e com os blindados ou será que o Biden pediu para segurar nessa reunião... O senhor falou que durou nove horas a conversa do Biden com o Netanyahu. Israel tinha anunciado que faria rapidamente e isso foi freado. Talvez também pelo isolamento, o Israel está completamente isolado e os países árabes que estavam em diálogo com Israel, como o senhor já explicou aqui, a Arábia Saudita, talvez o Egito ainda mantenha uma porta de conversa com Israel. E Catar, de maneira indireta, mais conversando com Gaza, mas também com uma porta com Israel. Mas, afinal, o senhor acha que pode haver essa invasão por terra ou isso está, por enquanto, congelado, nós vamos ficar nessa fase de bombardeios e de massacre por bombardeios lá na faixa de Gaza? Bom, sempre a gente fala em possibilidade e probabilidade. Volta e meia, quando a gente fala, tem gente seguindo, ah, o professor errou. ela é cada vez menos provável, é cada vez menos provável, por alguns motivos. Motivo militar, começar pelo motivo militar, resbolado. Resbolado está de prontidão. O resbolado não tem, de longe, é muito mais capacitado militarmente, organizativamente, que qualquer outra organização no Oriente Médio, até de estados. Resbolado, expulsou Israel do Líbano em 2006. Aquela guerra, toda Israel teve que tirar e ir embora. O resbolado está ali na fronteira e está jogando com isso. As razões humanitárias, como o comediante disse, tem uma taxa de câmbio. Quanto que vale? Um israelense, 80 palestinos. Então, a gente não sabe essa taxa de câmbio como está de Israel, mas mortandade elevada. Sempre há risco da invasão. Eu não acho que é tanto risco como se fala militarmente, porque Israel é muito mais poderoso. E a parte política que você mencionou, essa eu acho que é o peso maior. Porque se ele invadir, aí já não tem retorno. Aí não sei o que vai acontecer. Então, quando eu disse das nove horas, foi o Blinken, o secretário de Estado e o Netanyahu. O Biden, cinco minutos, dá aquelas declarações idiotas dele lá. Equipe. É um horror. O outro lado da equipe. Mas, enfim, eu acho que são os três elementos. Militar, humanitário e político. Está segurando os tanques. Não sei até quando. Em relação a esse motivo político, Vivian, eu vi uma postagem mais cedo do professor Reginaldo Nasser louvando a coragem de uma parte da comunidade judaica lá nos Estados Unidos fazendo protestos. Isso também mostra como é a opinião pública. Vivian, acho que você ia até chamar esse vídeo, não é isso? Lá dos Estados Unidos? Exatamente. Da guerra de diversões, principalmente do ataque lá no hospital. Porque durante o encontro com o Netanyahu, o Biden disse que múltiplas fontes de inteligência indicam que a explosão que ocorreu ontem no hospital foi causada pela jirra islâmica. Isso, obviamente, acabou causando protestos em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, centenas de judeus cobraram os parlamentares norte-americanos um cessar-fogo na região e a gente tem um vídeo que mostra esses protestos no Capitólio. Vamos acompanhar. Eu não consegui entender o que eles gritavam ali. Você conseguiu entender, Rodrigo? Mas é um protesto ali no Capitólio contra... Você está pedindo acho que cessar-fogo, né? Cessar-fogo e muitos também defendendo a existência do Estado palestino, né, professor? O professor Reginaldo Nasser postou sobre isso. Ele deve estar acompanhando e a coragem desses judeus lá dos Estados Unidos. A gente via nos primeiros dias de guerra judeus de linha mais ortodoxa que, do ponto de vista religioso, refutam a própria existência do Estado de Israel. Mas aqui é diferente. São judeus liberais progressistas que estão na rua. Essa é a postagem do Reginaldo Nasser mais cedo. Mas vamos deixar para ele comentar esse fato, por favor. Reginaldo Nasser. Não, o Brasil, só vou começar pelo Brasil. O movimento aqui é muito tímido. A comunidade judaica está se distanciando cada vez mais da comunidade judaica no mundo inteiro e dentro de Israel. Dentro de Israel são os que eu mais admiro de tudo quanto é coisa do mundo. São judeus que se opõem ao Estado de Israel, lutam, denunciam e estão sofrendo muito. há pouco um deputado teve caçado as suas credenciais como deputado porque criticou o Estado de Israel. Agora, são vários eslogans que eles gritam e tal, mas tem um que é frequente. É não em meu nome. Eu acho que esse é o mais forte. Não fale em meu nome. porque essa ideia de falar que defendemos os judeus do Estado de Israel. Defendemos os judeus das agressões. Não fale em meu nome. Você não me representa. Acho que esse é o mais significativo e forte. E foi importante. Está sendo muito importante lá. Na verdade, a opinião pública nos Estados Unidos, se você pegar entre 20, 22 anos e 35, já antes do conflito, a tendência é aumentar cada vez mais a crítica a Israel e o apoio aos palestinos. Então, tem uma questão geracional aí e é muito importante. Isso é bom também para tirar qualquer questão. O Klaus Witts, o grande pensador da guerra, falou que a guerra tem névoas. Só que é cheio de névoa. A gente falando ah, é o Torá e o Corão. Mas, o que o Rodrigo acabou de falar, os religiosos do Torá rasgam a bandeira de Israel? Não é nada a ver de judeu e árabe, não é nada a ver de islã e judaísmo, não é nada a ver. Nasser, perdão. Tem a ver com terra. Nasser, querido, desculpa te interromper que a gente tem imagens, essas imagens são nossas, né, produção, da gente? É isso? Não. Então, a gente tem imagens agora que vocês estão vendo aí, essas imagens são na cidade de Zahá. Israel bombardeou quatro torres nessa cidade, vocês estão vendo aí a destruição. Doze palestinos foram mortos num ataque aéreo contra um edifício em Can Yunis também. Então, são essas imagens que a gente traz. Isso foi agora há pouco, tá? Então, por isso que, perdão que eu acabei te interrompendo, mas para a gente trazer essas imagens, a gente vem acompanhando, né, as imagens ao vivo. E isso foi agora há pouco, esse ataque por parte de Israel, então, em Zahá, com doze palestinos mortos. E os ataques continuam. Eu vou pedir para a gente mostrar também imagens ao vivo que a gente tem. Agora a gente acompanha pela AFP, que é a agência francesa de imagens. Essas imagens são em Gaza agora, nesse momento, e a gente vê fumaça ali. Então, deve ter acontecido, o bombardeio há pouco tempo também, e a gente sabe também do horror que os brasileiros vêm passando. Parece que essa última noite foi terrível, daqui a pouco a gente vai trazer essa notícia para falar com vocês também, e a gente segue aqui nessa expectativa absurda para trazer os brasileiros de volta em segurança aqui para o Brasil. Nasser, eu vou agradecer demais sua participação, é sempre bom conversar contigo e mais uma vez aproveitar para fazer o convite para a nossa audiência, para as suas aulas aqui também, você que faz parte do ICL como um dos nossos professores, porque vale a pena, você sempre traz muito conhecimento para a gente, e numa próxima oportunidade a gente volta a conversar. Obrigada, querido, um bom dia para você. Bom dia, até logo. Até logo, bom dia. Obrigado, obrigado. Bom, gente, a gente tem o Guilherme Amado agora para a gente conversar, vamos lá, Gui, bom dia para você, você tem apuração para trazer para a gente, vou dar uma atualizada aqui, contar um pouquinho para a nossa audiência, mas vocês que acompanham o Amado também nas redes sociais, vocês viram que ele postou uma coluna nova lá no Metrópolis, e aí ele traz o seguinte, que o secretário de África e Oriente Médio do Itamaraty, o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, chamou o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para uma conversa, parece que rolou uma DR, pelo que eu estou entendendo aqui. E aí ele demonstrou um incômodo do governo brasileiro com algumas declarações recentes do diplomata em relação à atuação do governo federal no conflito. E aí só lembrando, gente, que esse embaixador, Daniel Zonshine, estou falando certo? É assim mesmo que fala, Gui? Sobrenome dele, Zonshine? Tá. Ele é o mesmo que se reuniu com deputados bolsonaristas para que esses parlamentares tomassem medidas legislativas para que o Brasil declarasse oficialmente o Hamas um grupo terrorista. E é o mesmo embaixador também que tem criticado o governo, criticado o PT, né, Guilherme? Conta aí para a gente dessa DR, dessa confusão aí entre os dois, por favor. Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, Deluca. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. O embaixador, ele, para a gente usar uma linguagem popular, ele estava pedindo. Ele, desde a semana passada, ele deu uma série de entrevistas em que ele foi aumentando aqui e ali o tom em relação ao governo. Em paralelo a isso, ele teve uma fala muito dura contra o PT. mas o Itamaraty foi muito foi muito claro com ele de que não estavam chamando para essa conversa ontem no Ministério em função do que ele falou sobre o PT. O que ele falou sobre o PT era uma questão de partido, uma crítica direcionada ao partido e não era o motivo pelo qual ele estava sendo chamado. Ele estava sendo chamado por declarações como a que ele deu a nossa colega Raquel Landim outro dia na CNN em que ele disse que faltava empenho do Brasil em tentar resgatar, negociar a libertação dos reféns que estão com o Hamas. esse tipo de declaração é visto pela diplomacia como uma coisa que não constrói nada, que não cumpre o que é o objetivo, a essência do que é a diplomacia. Se ele tinha essa crítica, se ele tinha essa visão, ele poderia dirigir esse questionamento aos canais diplomáticos. Quando ele faz isso para a imprensa na visão dos diplomatas, ele está querendo fazer política, ele está querendo criar uma situação de crise num momento em que os esforços tanto do governo brasileiro quanto de diversos outros mundos afora é de colocar água na fervura, de tentar fazer a coisa e desescalar. Nessa conversa, o responsável por África Oriente Médio no Tamaraty, esse embaixador que você citou, Vivi, Carlos Duarte, conversou com ele, manifestou o incômodo e o embaixador Daniel Zonshine deu a entender que vai recuar, que vai diminuir o tom que ele vem adotando contra o governo. Muito bem, assim, nessa linha de tom, que tom adotar em relação a Israel, Guilherme Amado, antes nós tivemos uma notícia importante aí, vamos dizer, no segundo escalão do governo Lula, a demissão do presidente da EBC. O jornalista, o Doyle, foi demitido porque ele repostou, antigamente era retweet, agora eu não sei o nome que se dá isso, enfim, ele repostou, um rechi, ele rechizou uma postagem, não vamos chamar como o Elon Musk quer chamar, eu também não chamo, de twitter, retweet, é a nossa rede social, mas o fato é que o Hélio Doyle, que é jornalista e presidente da EBC, ele fez esse endosso, de alguma maneira, ao comentário, um comentário bastante crítico do Carlos Latuf, que é um cartunista superengajado com a causa palestina, que eu conheço bem, enfim, um cartunista premiado e que sempre se posiciona nas redes, e o Hélio Doyle repostou o comentário do Carlos Latuf, que dizia, não precisa ser sionista para apoiar Israel, ser um idiota é o bastante, e por conta disso ele foi demitido. Eu queria o seu bastidor, será que já estavam querendo, tem gente de olho já na EBC, aproveitaram a deixa para afastar o Hélio Doyle, ou foi, entre aspas, só por causa desse gesto dele nas redes sociais, Guilherme Amado? Rodrigo, não foi só por causa desse gesto, tem um histórico aí, agora tem diferentes interpretações sobre essa demissão. o Hélio Doyle, o tweet dele, uma entrevista que ele deu na semana passada ao Brasil de Fato, em que ele, segundo o texto do Brasil de Fato, ele teria feito uma crítica ao Paulo Pimenta, ministro da SECOM, por ter levado ele a demitir um apresentador, tirar um apresentador do ar da TV Brasil, que tinha dado uma entrevista para um podcast relativizando a ditadura militar, dizendo que o... elogiando o Bolsonaro, chamando o... era o Luiz Carlos Braga, Luiz Carlos Braga, né, que foi apresentador da Globo, da Record, e aí estava fechando um contrato com a EBC e fez essa declaração dizendo que não era ditadura, era um governo militar e por isso acabou sendo bloqueada a nomeação dele, né, pela EBC. Exatamente, exatamente. E o... em segundo texto do Brasil de Fato, o... o Hélio Doyle teria feito uma crítica ao Pimenta, teria dito que foi o Pimenta que pediu a demissão desse jornalista. Bom, é... tanto a entrevista quanto a repostagem foram vistos no Palácio do Planalto, na SECOM, como o Hélio Doyle querendo cavar a própria demissão. É... a posição de presidente da EBC ela é uma posição trabalhosa. É... a EBC tem uma série de... de... de questões internas que vão em parte por dificuldade de orçamento, em parte pela falta de compreensão das pessoas do que é uma TV pública, né, por parte do Congresso, por parte dos próprios governos, passa... todos os governos têm uma certa dificuldade de entender que aquilo não é uma TV estatal, é uma TV pública, são coisas bastante diferentes. É... e tem uma briga ali constante entre servidores, né, e de servidores com comando da EBC, seja quem for. E com o Hélio também estava acontecendo isso. No Palácio do Planalto, entenderam as duas atitudes do Hélio como ele querendo ser demitido. É... a interlocutores dele, a pessoas com quem... em quem ele tem confiança, o Hélio disse que não, que não se tratou disso, e que foi realmente um deslize, foi como ele chamou essa repostagem, enfim, uma falta de compreensão ali da situação política, do contexto político e da posição dele. Agora, o que a gente tem que entender é que tem uma disputa assim pelo cargo. Você está certo. É... o... essa posição, embora espinhosa, embora trabalhosa, como eu falei, ela é uma posição de poder, né? Para quem é da área de comunicação, ela é uma posição que dá sim um poder grande, um poder muito grande. Primeiro, de fazer muitas coisas em termos de produção de conteúdo jornalístico, de produção de conteúdo de uma maneira geral, porque a TV Brasil não faz só produção jornalística, mas TV Brasil, Agência Brasil, a Rádio Nacional, são agora o canal GOV, que é o... o canal, esse sim, estatal, né? De programação estatal sobre o governo e também dá poder de contratar pessoas, né? De... tem esse lado da coisa. E tem, sim, havia setores do PT, de entes do próprio PT, de aliados do governo que queriam, que querem esse cargo e que certamente estão se movimentando a partir de hoje com ainda mais força para conseguir colocar um dos seus lá. Agora, Guilherme, até um debate aqui no nosso chat, as pessoas estão nesse debate, afinal, a EBC, para quem não conhece, da Empresa Brasil de Comunicação, a Empresa Brasil de Comunicação, aliás, foi criada lá na época dos primeiros governos do Lula, a primeira presidente foi a Tereza Cruvinel, né? Baseada em estruturas que já existiam, mas com uma tentativa de deixar de ser uma TV estatal e se transformar numa grande TV pública nacional, como existe em outros países. A Argentina tem uma TV pública bem mais forte do que a brasileira, com programas relevantes, com transmissão de futebol da primeira divisão. Bom, para falar da Inglaterra com a BBC, mas em várias partes do mundo, TVs públicas. O governo mantém, mas elas têm um caráter público. Afinal, a EBC, no seu entendimento, é uma emissora que hoje ela é pública, ela é estatal, você até explicou aí que criaram o canal Gov, justamente, olha, o canal Gov é para transmitir os atos do governo, aí sim é o governo, é uma coisa assim, oficial, para transmitir atos de ministro, o governo tem uma solenidade qualquer, transmite por esse canal que é necessário, mas daí haveria uma estrutura separada de caráter público. Como é que você avalia hoje o caráter da TV da EBC? Ela consegue cumprir qual dessas funções? Guilherme? Eu acho que é uma reconstrução ali, se tem um lugar que o slogan do governo Lula faz valer, deveria fazer valer, é lá, é reconstrução e união também. União, porque, como eu falei, é uma brigalhada eterna, e reconstrução, porque a EBC foi tomada por militares no governo Bolsonaro, eles acabaram com a NBR, que era a TV estatal que fazia apenas a transmissão da programação, dos programas do governo e a divulgação que hoje está com esse canal Gov, e confundiram as duas coisas. Quando o Hélio Dói pegou a EBC e, consequentemente, a TV Brasil, que está dentro desse guarda-chuva, a TV Brasil era uma TV estatal, não tinha ali nenhum espaço para jornalismo crítico em relação ao governo. E isso está em construção. É muito importante que quem entre, quem assuma a EBC e, caso mantenha, as pessoas que estão à frente da TV Brasil, respeite esse caminho que está sendo construído, que é a necessidade de a TV Brasil também ter críticas ao governo, a TV Brasil ter independência em relação ao governo, não ser pautada a linha editorial pelo Palácio do Planalto, pela SECOM, ter uma independência, porque é isso que configura uma TV pública. A TV pública tem independência dos governos e tem independência também do poder econômico. É um modelo, de certa maneira, semelhante ao que é o do ICL. Guilherme, eu queria só lembrar que... Desculpa, completa, completa, eu falo assim. O ICL não tem anúncio, ele não tem anunciante e também não recebe dinheiro de nenhum governo. Então, por isso, o ICL consegue ter uma independência grande nessas duas esferas. É uma coisa semelhante ao que se persegue numa TV pública. Vai lá, Rodrigo. Não, eu ia só lembrar, só para ilustrar, e daí a gente vai para um outro tema importante aqui também. No caso da guerra, por exemplo, e também não dá para comparar, a BBC tem décadas de tradição na Inglaterra e começou com uma rádio e depois transformou em televisão. Mas, por exemplo, o governo inglês chama o Hamas de terrorista e havia uma pressão do governo para que a BBC também chamasse. E a BBC, na sua linha editorial, diz não, nós preferimos não adotar, isso é uma linha do governo britânico ou inglês, mas nós aqui não vamos adotar essa linha, tem um conselho à parte. Então, é uma TV pública, mantida com dinheiro do governo, muitas vezes, e de apoiadores lá na Inglaterra, mas tem uma diferença, não é a linha do Estado, isso é uma coisa. E a outra, só para ilustrar e deixar bem claro, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, tem a TV Brasil e tem também várias rádios, inclusive na Amazônia, cumprem um papel super importante, que é uma das poucas formas de comunicação ali pelas rádios amazônicas que fazem parte da EBC, e a Agência Brasil, que é super importante, que fornece conteúdo para rádios do Brasil inteiro, inclusive rádios pequenas do interior e para jornais pequenos que usam os conteúdos da Agência Brasil para dar notícias de maneira profissional. Então, a EBC, portanto, não é só uma televisão, ela é agência, ela é rádio e também, claro, a TV Brasil, que é o que tem mais visibilidade. Só para completar, eu acho que o pessoal quer ir para um próximo assunto, não sei se você quer arredondar muito rapidamente esse tema só. Não, é isso, é perfeito o que você falou, ela é mais do que só a TV Brasil, é isso mesmo. Perfeito. Deixa eu trazer aqui uns comentários, Gui, Rodrigo e Vivian, eu gosto quando o chat fica dividido em relação aos temas. A WK Cruz dizendo, dessa vez o Pimenta está certo, aí o Luiz Antônio e o Cipriano diz, o Hélio está corretíssimo. Então, tem várias pessoas falando aqui, o Antônio da Nóbrega dizendo que o Paulo Pimenta demitiu o presidente da EBC por repostar esse print. Não é correto. A Ariadne Jax criticando o Paulo Pimenta, então, muita polarização, só fazer um registro, ter alguns comentários falando sobre a nossa entrevista com o professor Nasser, dizendo que a gente cortou o professor, que a gente censurou o professor, em primeiro lugar, que isso é um absurdo, a gente chama o professor aqui quase todos os dias, teve semana passada, nessa semana novamente, o professor regional do Nasser é muito querido pela gente e a gente sempre dá espaço para ouvir o professor, mas o programa tem suas dinâmicas. Inclusive, ele é nosso colega, ele é professor do ICL aqui nos nossos cursos, então, assim, a gente já considera o professor até um amigo nosso. E o nosso jornal tem umas dinâmicas, infelizmente, a gente tem tempo para as entrevistas, tem uma fila de entrevistados que vai sendo seguida aqui de comentaristas que vão entrando na sequência, por isso, a gente tem um tempo determinado para as entrevistas, mas o professor veio semana passada, se ele tivesse sido censurado semana passada, certamente ele não teria aceitado o convite para voltar essa semana, voltou de novo e a gente espera que volte semana que vem. Já está me avisando aqui que semana que vem ele está aqui com a gente de novo. Semana que vem ele está de novo. Só para lembrar também que a gente tem uma dinâmica, a gente está trazendo aqui para vocês as notícias da guerra, né, gente? Então, para a gente também aqui isso acontece, a gente recebe informações, a gente recebe aqui no nosso ponto que a gente fica ouvindo a produção trazendo notícias quentes, que esse é o nosso propósito, a gente tem a Eloísa Vilela lá fazendo essa cobertura, então, muitas vezes acontece mesmo da gente tentar com toda a nossa sensibilidade interromper para trazer uma imagem e foi o que a gente fez ali. Mas a gente gosta super do professor e semana que vem ele está com a gente aqui. Já vamos tentar dedicar mais tempo ainda para vocês que gostam bastante do professor, assim como a gente. Feito o registro do chat, o pessoal falando você não lê chat, Leio sempre, isso também não é verdade. Mas vamos para outro tema para o Guilherme Amado comentar com a gente sobre a CPMI do golpe que terminou, né, Guilherme? Parece que chegou ao seu capítulo final, ontem aprovado por 20 votos a 11, o relatório final da CPMI do golpe que indiciou Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas militares, policiais militares do Distrito Federal, empresários que patrocinaram golpe, golpistas, deputados. O relatório deve ser enviado na próxima semana à PGR. Guilherme, acabou em pizza essa CPMI ao contrário das outras ou finalmente uma CPMI que entregou resultados, pelo menos um relatório que vai poder ser apreciado pelas autoridades, Gui? Neluca, olha, me surpreendeu o relatório final, tá? Não só a mim, como ao governo e a cúpula militar também. Tem uma grande novidade nessa CPMI, que era uma coisa que não estava caminhando para isso, que é o pedido de indiciamento dos militares de alta patente, né, dos generais e do almirante Garnier. isso é algo completamente novo na nossa na nossa no nosso período de redemocratização. A gente nunca teve um documento saindo do Congresso pedindo um indiciamento de da cúpula militar, né, pedindo a responsabilização da cúpula militar nesse caso por o envolvimento, pelo possível envolvimento, com uma tentativa de golpe. Não era o que estava se esperando, né, eu contei aqui no ICL para vocês os bastidores de uma reunião ocorrida há três semanas, se não me engano, há duas, entre o Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, que foi chamado pelo José Múcio, ministro da Defesa e pelo comandante do exército do Mais Paiva, ao Ministério da Defesa. Chegando lá, estava também o Marcelo Damasceno, comandante da Força Aérea Brasileira, e eles todos sinalizaram ao Randolfe que havia uma grande preocupação com a exposição dos militares, entendiam que era inevitável um pedido de convocação, era iniciamento para o Almir Ganier, depor em função da delação do CID e tal, mas que havia um receio em relação aos outros. Pois bem, o fato é que não se conseguiu chamar esses militares para depor, a CPI decidiu não fazer isso, mas eles entraram no relatório final com o pedido de iniciamento. Se a PGR e o STF vão seguir por esse caminho e aproveitar esse pedido de iniciamento para abrir investigações em cima da participação da cúpula militar do Bolsonaro no 8 de janeiro e na tentativa de impedir a posse do Lula e de dar um golpe no país, agora a bola está com a PGR, a responsabilidade está com ela e com o STF. A Elisiane Gama ela fez uma grande surpresa, não era esperado, como eu falei, nem pelo governo, nem pela cúpula militar, que o relatório final tivesse isso. A Elisiane Gama conseguiu não só colocar no relatório, como conseguiu a aprovação disso. Então, é uma mudança de paradigma no que depende do Congresso, muito importante. Agora, vamos ver como o judiciário vai tocar com isso. Eu ia só lembrar que ontem houve um bolsonarista que partiu para cima da senadora Elisiane Gama logo depois que foi lido e aprovado. Na verdade, lido não, aprovado o relatório, a leitura tinha sido um dia antes. Foi para cima dela, teve uma cena feia ali. Olha aí, esta imagem. Vamos acompanhar. Temos o áudio? não precisa, né? Pega a cabeça! Meu Deus! Pega esse cara! 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 Pega esse cara, gente! Pega esse cara, pega esse cara. Ele foi para cima, né, da Elisiane Gama logo depois da aprovação do relatório. Se o Guilherme quiser comentar isso, não sei se teve... Mas o importante é que aprovou e, pelo visto, os bolsonaristas ficaram bastante incomodados com o relatório. A Carla Zambelli tentou, na última hora, tirar o nome dela do relatório. Fez um apelo final ali no plenário da CPI, já no momento da conclusão. Mas diga, Vivi. A gente tem um vídeo, na verdade, que eu queria passar agora, que é da senadora Elisiane Gama, justamente dizendo que está sofrendo ameaças. Na conclusão dos trabalhos, ela acabou até fazendo um desabafo, que acho que é importante a gente ver, né? Foi um trabalho longo, cinco meses. E vamos ver, então, o desabafo dela. A tentativa de me intimidar, a tentativa de me encurralar, ela é inócua por parte de vocês. Vocês não conseguirão. Como disse, aliás, Nelson Mandela alguma vez, a coragem não é a ausência de medo, mas é triunfar sobre o medo. E eu triunfarei, como tenho triunfado ao longo da minha vida. Eu fui forjada na luta, no embate diário, como mulher brasileira e nordestina que sou. E não é um grito de nenhum de vocês que vai me fazer parar. Podem ter certeza disso. No começo da CPMI, a atuação da Elisiana foi criticada, né, Guilherme? Mas realmente foi surpreendente, né? A atuação dela e também o relatório, como você falou. Fica aí, obviamente, o registro de que mais ameaças aos familiares da senadora e a ela própria, né? Sim, e esse relatório, ele foi, como eu falei, é surpreendente porque a Elisiana foi muito hábil politicamente, né? Talvez se ela tivesse insistido na convocação da cúpula militar, ela não tivesse conseguido colocá-los no relatório final, que é o mais importante, né? Ela tem um conjunto de fatos que ela descreve no relatório que é suficiente para haver uma provocação, porque a CPI nada mais é do que uma provocação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, nesse caso, a instância, o STF, para que eles decidam se vão investigar mais ou não. Se ela tivesse insistido, talvez tivesse gerado uma crise política e uma crise militar é tal que ela não tivesse conseguido fazer isso, não tivesse tido a força política de colocar no relatório final. E conseguiu, né? Conseguiu uma coisa que, desde o início da CPMI, a gente questionava. Será que essa CPMI vai ter força para tentar responsabilizar os militares? a CPI da pandemia, a gente lembra que não teve, eles não conseguiram colocar. Essa conseguiu e, de novo, isso é uma mudança de paradigma muito importante para a nossa democracia. Gui, eu queria trazer aqui o nosso último tema. Vamos falar de Bolsonaro? Vamos falar do depoimento dele? Ele se apresentou ontem para depor na sede da Polícia Federal em Brasília, gente. Foi a quinta vez que ele foi intimado, desde que ele deixou a presidência. Dessa vez, a intimação foi no inquérito que investiga os empresários que defendiam um golpe de Estado e uma ruptura democrática naquele grupo de WhatsApp. Vocês lembram disso? Gui, eu queria até te fazer duas perguntas aqui em uma para você me ajudar. Bolsonaro não respondeu a nenhuma pergunta e apresentou o depoimento dele por escrito, pelo que a gente soube, e os advogados dele querem que essa investigação saia do STF e vá para a primeira instância. Conta para a gente. É, o esforço é o esforço de tirar do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro tem a visão, que não é uma visão errada, de que sobre muitos temas o Alexandre de Moraes já tem a convicção dele formada sobre o Bolsonaro e esses episódios. Então, ele tenta que isso saia da mão dele, do Alexandre, e vá para algum juiz de primeira instância. O que também é uma forma, vamos lembrar, não só de tirar da mão do Alexandre, mas também de fazer com que o processo dure mais, porque uma condenação no STF é uma condenação em última instância. Se for para a primeira, vai ter da primeira, vai ter da segunda, vai ter da terceira, até que um dia chegue no STF o recurso final. Então, tem esse duplo objetivo. o STF ele vem por diferentes caminhos, ele vem mantendo tudo relacionado ao Bolsonaro, pelo menos o que está com o Alexandre de Moraes, nas mãos da Suprema Corte, mantendo o foro dele lá. Em alguns inquéritos, porque há parlamentares, há pessoas que têm atualmente o foro no STF, mas há também alguns ministros que lembram que o entendimento atual predominante do STF sobre foro privilegiado é que a pessoa vai ser julgada no foro em que quando ela ocupava o foro que cabia a ela quando ela ocupava o cargo em que ela possivelmente cometeu o crime. Então, como o foro em que o Bolsonaro no momento que ele possivelmente cometeu esses crimes era o STF, esse deve ser o foro atual do ex-presidente. É o mesmo raciocínio que o Flávio Bolsonaro lutou tanto na justiça para conseguir até ele anular o caso das rachadinhas. Ele inicialmente foi investigado na primeira instância da justiça do Rio de Janeiro e ele lutou na justiça e conseguiu esse presente do STJ para que tudo fosse anulado porque o entendimento prevaleceu era que o foro adequado para processá-lo era o da segunda instância da justiça do Rio de Janeiro já que os crimes da rachadinha foram cometidos quando ele era deputado estadual e o foro dele naquele momento era a segunda instância da justiça do Rio. É a mesma régua. Apenas o Bolsonaro nesse caso ele está querendo o tratamento oposto ao que foi dado ao filho dele. Naquele momento favorecia o filho nesse momento favoreceria ele mas é uma postura completamente incoerente. Tá certo. Gui, obrigada então querido. Hoje é quinta-feira a gente se encontra em breve por aqui então com novas apurações bom trabalho para você vamos seguindo. Valeu pessoal bom programa para vocês obrigado. Obrigada. Viva, posso só dar uma apuração enquanto o Guilherme Amado falava eu conversava com o Hélio Doyle presidente da EBC que foi demitido por causa desse tweet que nós trouxemos aqui e ele eu disse que estava aqui o espaço aberto para que ele pudesse esclarecer trazer a informação enfim a versão dele sobre essa demissão ele disse o seguinte estou bem até aliviado mas prefiro manter a descrição agora. Conversei também com uma outra fonte que prefere não se identificar e disse o seguinte o Twitter foi o pretexto que o Pimenta queria. Então está muito claro o que aconteceu aí nessa saída do Hélio Doyle ele não saiu por causa desse tweet ele saiu porque havia um movimento já para a retirada dele da EBC e foi usado esse pretexto. Só deixando claro então que ele disse que está aliviado até com a saída então a gente pode imaginar que clima que havia entre o Hélio Doyle e a SECOM é o bastidor que eu posso trazer nesse momento de Brasília. Boa Rodrigo. Vamos lá gente só pingar rapidinho para vocês aqui na tela para alertar que a gente está fazendo a transmissão também da CPI do Distrito Federal a CPI dos atos antidemocráticos a gente faz a transmissão ao vivo então tem imagens aí para vocês quando a gente terminar aqui o nosso programa e ao momento que vocês quiserem nos nossos dois canais a gente tem essa transmissão e a gente segue acompanhando tudo relacionado a CPI tá bem? Vamos trazer agora gente o Lucas Rocha para conversar com a gente eu vou apresentar ele para vocês você já conhece o nosso novo portal né? Se não conhece tem que conhecer clnoticias.com.br lá você vai encontrar informações e opinião na dose certa aqui com todo o nosso time e para te dar um gostinho do que acontece no nosso site todos os dias a gente vai chamar aqui o Lucas Rocha então que é jornalista que é formado pela UFRJ e mestre em Estado Governo e Políticas Públicas com passagens pela Revista Fórum Jornal do Brasil Sputnik Brasil ainda faz parte da equipe de redes sociais do ICL e a partir de hoje vai mostrar para a gente diariamente vai chegar aqui contando o que tem de novidades no ICL noticias.com.br vamos lá Lucas bom dia para você conta para a gente então agora o palco é todo seu eu não estou te ouvindo não sei se é aí o seu áudio que está fechado agora me ouve opa com o áudio que aí melhor a gente progrede você bem vindo Lucas perdão gente bom bom dia Vivian bom dia William bom dia Rodrigo um prazer enorme estar falando aqui com vocês é isso gente temos o portal novo vou entrar aqui todo dia trazendo os principais destaques que a gente tem no nosso portal então a primeira notícia é uma atualização do que vocês já trouxeram aqui no início do programa a Heloísa Vilela conseguiu cruzar a fronteira já está em Jerusalém notícia importante ela conseguiu cruzar agora há pouco a fronteira atualização lá no nosso portal lembrando tem um diário de guerra da Heloísa Vilela lá no iclnoticias.com.br então vocês podem estar sempre acompanhando todos os passos que a Helo está dando então uma notícia muito importante sobre essa cobertura de guerra que o ICL está fazendo bom a outra notícia que eu queria trazer também diz respeito a esse conflito a principal notícia do nosso portal o principal destaque do nosso portal é de que 219 brasileiros foram repatriados mais 209 brasileiros foram repatriados e o Brasil agora passa de mil resgates então já são 1135 brasileiros resgatados em voos da FAB desde o dia 10 de outubro notícia lá do nosso portal iclnoticias.com.br queria trazer também Vivian, William uma notícia sobre Brasil essa vocês acho que até trouxeram dos repatriados queria trazer uma notícia sobre Brasil e passar também para vocês um comentário sobre isso reportagem entrevista para o Nicolas Sotriano aqui do ICL sobre o Tarcísio de Freitas o Tarcísio de Freitas busca o eleitor moderado ao negar bolsonarismo raiz entrevista que foi dada ao cientista político Cláudio Couto é uma matéria muito interessante muito bacana que traz uma linha do tempo das contradições de Tarcísio de Freitas Tarcísio de Freitas é moderado gente? Pois é Lucas eu ia justamente perguntar a fonte dessa matéria é o Cláudio Couto é isso que você nos traz eu não consegui ler ainda que nós estamos aqui no ar o Cláudio Couto que eu respeito demais é um grande cientista político e tal mas bolsonarismo ele negou o bolsonarismo raiz eu não vi ele negar o bolsonarismo raiz em nenhum momento aliás ele condecorou o Bolsonaro esta semana na sede do Batalhão da Rota que desde a época do Maluf era o símbolo desta polícia de extermínio que infelizmente uma parte da PM pratica não só em São Paulo como em outros estados brasileiros então que bolsonarismo raiz é esse que quer privatizar essa BESP na marra mas fica polêmico até convido as pessoas para lerem vale a reflexão a gente às vezes fica aqui na superfície e não está compreendendo bem os movimentos que ele pode estar fazendo para avançar quem está nos bastidores do governo Tarcísio é o Kassab que entende muito desse jogo de tabuleiro então talvez partir do bolsonarismo raiz e ir um pouquinho para o centro talvez essa seja a jogada do Tarcísio mas fica o convite legal eu fiquei com vontade de ler essa matéria viu Lucas pois é Rodrigo pois é o Tarcísio joga um discurso de que não é bolsonarista raiz mas na prática a gente vê as operações policiais que são sendo feitas em São Paulo as práticas que ele tem adotado teve a questão da vacinação do HPV que foi vetada pelo governador de São Paulo então é muita contradição que tem aí e essa reportagem aí no nosso portal traz uma linha do tempo acho que isso é muito bacana de quem está nos acompanhando a nossa comunidade de série acompanhar e compartilhar bastante que é uma reportagem muito bacana do Nicolas Satriano várias pessoas dando boas-vindas ao Lucas aqui inclusive só para fazer o registro Luiz Marques a Ana Vilela que bom ver o Lucas Rocha aqui no ICL a Vera Billidin será que é a Billidin da Michael Jackson? Billidin it's not my love será que é? disse Lucas ótima aquisição então Lucas você já foi adotado aqui pela família ICL todo mundo dando boas-vindas para você mas você ia trazer mais notícia é isso queria trazer só mais uma notícia primeiro agradeço a comunidade ICL pelo carinho a última notícia que eu queria trazer aqui é na verdade uma notícia da agência pública que a gente também publica aqui no ICL Notícias do nosso portal nossa parceira agência pública aqui do ICL Notícias de que o algoritmo do YouTube ajuda o Brasil paralelo a radicalizar brasileiros sobre a crise climática é uma pesquisa do NetLab da UFRJ que aponta que a plataforma recomenda vídeos de conspiração a quem assiste o documentário Cortina de Fumaça então é uma denúncia importante uma reportagem bem bacana que eu recomendo a todos e a todas direm lá no nosso portal conferir o que está sendo dito e não é nenhuma novidade William que o algoritmo do YouTube favorece a extrema direita mais essa pesquisa muito interessante de pesquisadoras da UFRJ é isso é importante mais a gente desvencer não eu ia ler um comentário aqui acabei perdendo o nome da pessoa desculpa mas o que a pessoa estava perguntando era o seguinte o teu Instagram que é para o TCC dela acho que é entrar em contato contigo Lucas então já divulga aí tem muita biscoitagem eu sigo o Lucas há algum tempo já tem algum tempo que eu sigo o Lucas nas redes sociais tem muita biscoitagem lá mas é bom seguir o Lucas pode dar o seu arroba Lucas conta aí para a gente olha o meu arroba em todas as redes sociais é Lucas G.S. Rocha no Twitter no Xiter você estava comentando sobre o Twitter Xiter no Instagram também enfim em todas as redes estou lá com Lucas G.S. Rocha maravilha Lucas obrigada viu ótima estreia mas amanhã a gente se reencontra por aqui de novo então até amanhã pessoal bom programa para vocês obrigado queria só fazer o registro de que o Lucas entre outras coisas fez o William cantar Billy Jim tem que entrar no R$ eu acho que sim ficou bem melhor do que a minha imitação de um míssil que aliás não tem graça nenhuma o assovio de um míssil a gente quase riu ontem porque mas era um tema sério a gente quase deu a segurada para não rir a gente respeitou Rodrigo porque você está com a gente aqui na turma do fundão muito bem mas o Billy Jim eu gostei William olha e o Maurício Skaff comenta aqui vive Elovilela porque o Lucas trouxe agora os destaques comentou que ela já conseguiu passar a fronteira vive Elovilela os olhos da nossa comunidade acompanhando a história ao vivo e muita gente aqui olha é assim que bom que ela conseguiu chegar em segurança com alguma com menos dificuldade do que a gente imaginava para cruzar a fronteira e Heloísa Vilela já em Jerusalém nas próximas horas nós vamos ter ao vivo aqui primeira jornalista brasileira me parece que não vai transmitir só de Tel Aviv nós vamos ter uma outra visão aqui trazendo também o lado israelense mas um pouco da visão dos palestinos e dos árabes a Lilian Queiroz falando emocionada acompanhando a jornada da Elo muita sorte para ela parabéns pelo portal ICL enfim a gente agradece demais então todas as mensagens aqui para a nossa grande Eloísa Vilela que está fazendo um trabalho formidável vamos lá minha gente trazer então agora de Brasília Jorge Misael Jorge querido bom dia para você a gente falou aqui do relatório final da CPMI a gente falou do desabafo da relatora Elisiane Gama mas o que eu queria te perguntar enfim a CPMI do golpe aprovou por 20 votos a 11 o relatório final que pediu indiciamento de Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas queria entender tecnicamente explica para a gente o que acontece quais são os próximos passos agora dessas 60 pessoas quem realmente acaba sendo indiciado o que acontece a partir de agora Jorge bom dia bom dia Vivian bom dia Rodrigo bom dia William também gostei da sua performance como cantor eu não conhecia esse seu lado mais artístico gostei bastante vou pedir uma palinha para você depois viu Jorge você vai pensar numa música que você vai cantar no fim da sua participação também mas fala sobre CPMI primeiro aqui de Brasília a gente percebe que ao longo dos últimos anos sempre existe essa espécie de expectativa frustrada ao término do trabalho de uma CPI ou de uma CPMI como foi esse caso por quê? porque a espécie que a CPI ou a CPMI vai chegar a um conjunto de provas de condenações e de penalidades que não é o seu papel constitucional a gente deixa bem claro eu falei isso lá no início uma CPI Rodrigo é um papel atípico do legislativo e por ser um papel atípico ele tem algumas amarras algumas incapacidades uma incapacidade é ele não pode penitencializar ninguém a CPI não pode expedir por exemplo mandato de prisão a CPI não pode condenar ninguém a CPI o que pode fazer Vívia William Rodrigo e todos que nos acompanham aqui ela pode juntar um conjunto de provas e oferecer materialmente essas provas à Polícia Federal ao Ministério Público e à Procuradoria Geral e é exatamente esse o ponto que nós chegamos agora finalizada a CPI dada a publicidade ouvida as testemunhas fazendo todas as oitivas dando publicidade aos atos materializando tudo isso o ponto agora Vívia tem a ver com entregar isso às autoridades competentes para proceder investigações criminais e judiciais juntamente com tudo que foi materializado então CPI pode muito mas não pode tudo a CPI agora de 8 de janeiro CPMI para ser mais exato ela chegou ao seu ponto final concluindo esse relatório com mais de 1300 páginas um relatório denso como o Guilherme colocou aqui criou também essa expectativa muito grande em relação qual seria o posicionamento em relação à cúpula das forças armadas e a senadora Elisiane Gama acabou por confirmar realmente o indiciamento não só de Jair Bolsonaro mas mais de 60 pessoas ele e mais 60 pessoas também sendo indiciados por esse conjunto de provas que levou aí mais de 5 meses para serem confirmadas nesse relatório final então de novo CPI pode muito mas não pode tudo a gente chega ao final agora dessa CPI de outras CPIs que iniciaram o ano também nesse conjunto nessa ideia de indiciamento de levantar provas da publicidade mas agora as instituições competentes devem seguir o caminho de entendimento e de compreensão e de aprofundamento dos julgamentos futuros Israel eu queria só fazer dois complementos assim a sua fala trazendo todo esse contexto primeiro a diferença entre a CPI do MST que era uma CPI feita para atingir o movimento sem terra e terminou sem relatório porque não tinha o que falar não tinha o que falar em relação ao MST uma grande derrota da extrema direita porque terminou sem relatório e esta CPI que também foi proposta pela extrema direita vamos lembrar quem propôs essa CPI foi a extrema direita parlamentar ligada ao Bolsonaro propôs as duas a do MST e essa do 8 de janeiro a do MST terminou sem relatório porque não tinha o que falar e nessa de 8 de janeiro a extrema direita levou um contra-golpe e termina com um relatório muito consistente e aí eu queria fazer esse outro complemento a tua fala além dos indiciamentos de mais de 60 pessoas traz o contexto eu li a abertura do texto final do relatório final mostra que não foi só o 8 de janeiro há uma construção o golpismo teve uma construção o bolsonarismo isso tudo foi construído pelo Bolsonaro ao longo de vários atos pelos militares por financiadores então é uma CPI que foi no factual mas foi também nesse contexto e fica como um documento realmente eu achei muito consistente não sei se você concorda ou se você tem alguma crítica ainda ao trabalho que foi feito ali não não acho que você foi muito objetivo na sua observação Rodrigo e concluindo a CPI ela é meio ela não é fim ela não tem a finalidade em si mesma e no caso se a gente avaliar a CPI lá do MST ela teve um erro de origem ela teve um pecado capital na sua origem porque para se constituir uma CPI o requerimento da Câmara e do Senado eles requerem que seja investigado um ato determinado no caso da CPI do MST não se tinha o ato determinado estava se investigando o movimento isso não é um ato determinado então já havia crítica técnica em relação à constituição da CPI do MST por quê? porque o requerimento foi validado e aprovado inclusive por Arthur Lira com um erro de origem então sim ela começou errado e terminou errado sem relatórios sem indiciados e sem realmente conseguir concluir com qualquer tipo de materialização de evidências e de indiciamento por outro lado o relatório da CPMI foi muito objetivo cumpriu todos os requisitos como você disse no caso da CPMI ele foi apresentado por um deputado André Fernandes ligado diretamente umbilicalmente com Jair Bolsonaro Jorge você falou em evidências espero que você esteja pensando na música que você vai cantar para encerrar a nossa participação aqui com você mas eu queria te perguntar e agora? beleza tem o relatório o que é feito com esse relatório? fica a dúvida para muita gente várias pessoas indiciadas mas e aí elas estão indiciadas já vão responder o que acontece com esse relatório e quais são os próximos passos desse processo todo? cada uma dessas pessoas das 61 pessoas tem um tipo de foro específico William é bom a gente dizer então esse foro específico tem a ver com o cargo o qual ela ocupa ou seja é muito difícil a gente entender que o indiciamento da Carla Zambelli que está em mandato é deputada federal por São Paulo seja o mesmo indiciamento de Jair Bolsonaro eles tiveram ações e foram materializados crimes por óticas diferentes e ocupam posições diferentes então o que vai ser feito? a depender da posição do cargo que esse indiciado ocupa vai ser entregado a autoridade competente como eu disse Polícia Federal Procuradoria Geral da República e Ministério Público um conjunto de investigações de provas que a CPI juntou e vai ser entregado para o devido processo legal ou seja a partir de agora que começa essa tratativa administrativa e judicial para cada um de 61 investigados ou seja agora que o negócio começa a andar no sentido de penalibilidade mesmo então no primeiro momento foi feito uma conjunção um ajuntamento de provas e documentos e testemunhos e agora a depender da posição de cada uma dessas pessoas essas provas vão ser entregadas ali a autoridade competente eu fiquei pensando só vendo as imagens falando em música só para a gente terminar aqui o William já cantou Billy Jim e está dizendo que o Misael tem que cantar eu não vou me arriscar mas eu vendo a Carla Zambelli ontem ela fez um apelo assim pelo amor de Deus me tirem do relatório final e a Elisiana disse não vai ser possível minha querida e aí de uma música que a Elis Regina cantava não vou cantar eu vou ler não vem com essa basta de clamares inocência de Cartola basta de clamares inocência eu sei todo o mal que a mim você fez você desconhece consciência só desejo o mal a quem o bem te fez basta não ajoelhes vai embora se estás arrependida vê se chora é a música de Cartola que a Elis Regina cantava belíssimamente e que assim cada vez que eu vejo uma notícia eu lembro de uma música então vai ter essa sessão mas vai ter que cantar essa coisa de ler não está com nada não não vai funcionar para não estar com nada prepare por favor a canção Jorge Misael eles vai embora se estás arrependida vê se chora muito bem sabe o que acontece gente o pessoal quer entrar no MM é o MM isso é produção para o MM os melhores momentos de amanhã sua chance Jorge Misael para você participar do MM de amanhã sua música para a gente encerrar a participação Jorge um sorriso negro um abraço negro negro traz felicidade muito bem lindo demais eu peço as coisas para o Jorge porque eu sei que ele não vai decepcionar Jorge é sempre impecável esse gravata serião ali no estúdio mas me mandou ver valeu obrigado obrigada Jorge arrasou beijo para você até amanhã um abraço para vocês meus amigos um beijo até mais valeu ah gente vamos lá que hoje é dia da gente ouvir também o Ailton Ferreira o nosso sociólogo ele analisa a situação da violência de jovens pretos no Brasil os números de mortos embora a gente vive em paz aqui no Brasil são muito próximos aos números de mortos em uma guerra vamos ver o que ele traz para a gente Olá bancada do ICL Notícias o mundo se mobiliza pela paz diante da guerra envolvendo Israel e Palestina e aí eu quero aproveitar para também fazer um chamamento pela paz no Brasil no Brasil a violência urbana matou em 2021 65 mil pessoas bala de revolver foi a causa 65 mil pessoas no Brasil sem guerra dessas 75% juventude negra principalmente homens na idade entre 17 e 34 anos são mais ou menos 100 110 pessoas assassinadas por dia mais de 75% são jovens negros na idade mais produtiva de estudar de aprender de definir uma profissão de reconhecer uma vocação e de servir ao país o Brasil é um país que sepulta talentos temos que cuidar dessa questão porque afinal quando falamos da guerra no Brasil comumente dizemos que aqui estamos em paz não temos maremotos não temos terremotos então seria um paraíso se não fosse a violência normalmente a sociedade fica adoecida e com compaixão diante do último tiro último tiro é aquele que carimba o corpo negro do jovem levando-o para o necrotério mas antes do último tiro temos outros tiros o primeiro a não apreciação e a baixa autoestima da nossa juventude que é jogada para baixo currículos escolares e programas pedagógicos que não dialogam com a história de vida da nossa juventude comunidades que não tem praças não tem poesia não tem teatros não tem espaços de lazer famílias dilaceradas uma juventude que não é reconhecida na sua capacidade de construir e de inovar tudo isso minha gente são tiros que às vezes até a gente mesmo dá sem dar conta de que estamos ajudando a matar mas quando chega o último tiro o que carimba o corpo e manda para o necrotério o cinismo toma conta da sociedade que às vezes até chora não lembrando que demos o primeiro na falta de assistência de amor de afeto demos o segundo na ausência de políticas públicas demos o terceiro quando não acolhemos quando não incluímos se na faixa de Gaza é triste ver tanta gente morrer aqui no hemisfério sul no nosso país tropical é muito triste ver gente morrer por morte evitáveis pela indiferença da sociedade vamos lá perfeito perfeito o que a Ailton trouxe para a gente tudo a ver inclusive também com só mais uma ração que a gente vai fazer aqui e lembrando a gente tem um post da jornalista Cecília Oliveira vou pedir para colocar para vocês no Twitter e ela está dizendo o seguinte vocês estão acompanhando o sumiço de metralhadoras de um quartel do exército em São Paulo detalhe não foi aberto o BO detalhe 2 a polícia procura as armas mas não há investigação oficialmente aberta essa metralhadora que fura qualquer blindado e foi oferecida a facções do Rio de Janeiro por 180 mil cada isso foi a gente está acompanhando sim foi até tema do giro o Rodrigo comentou aqui com a gente a gente tem realmente essas informações de acordo com as investigações essas armas foram ofertadas elas sumiram depois do feriado de 7 de setembro e o grupo que furtou as metralhadoras pediu para cada uma cada ponto 50 180 mil reais e desde ao menos desde 10 de outubro quando o furto foi tornado público o exército tenta localizar e recuperar as 13 metralhadoras calibre ponto 50 e as 8 metralhadoras 8 metralhadoras calibre ponto 62 essas metralhadoras derrubam até avião para ter uma ideia do calibre da força desse equipamento diga lá Rodrigo balanço do governo Bolsonaro some joia e some metralhadora joia é fácil meter no bolso e levar para os Estados Unidos agora metralhadora tem que investigar isso não é possível estão armando as facções é uma tabelinha extrema direita miliciana com as facções não só no Rio de Janeiro em outras partes do Brasil também preocupante vamos continuar de olho nisso e o exército que aparecer não nós estamos investigando as tropas estão aquarteladas para que a gente investigue tenha dó não é que sumiu uma pistola não é que sumiram algumas munições sumiram metralhadoras cada uma desse tamanho então olha é algo que realmente mostra o grau de deterioração e destruição que significou o governo Bolsonaro também para as próprias forças armadas só traz uma atualização Vivian a coluna da Andréa Sadi trouxe informação de que o exército já teria identificado suspeitos de terem desviado essas metralhadoras quase 500 militares ficaram aquartelados presos dentro do quartel por conta das investigações mas segundo Andréa Sadi eles foram encontrados eram responsáveis pelo encargo de fiscalização e controle das armas dentro do quartel então segundo a apuração do blog da Andréa Sadi vão responder pela transgressão de ter desviado essas armas 10 horas e 29 minutos você vai ler um ou dois chats né a gente tem várias pessoas falando aqui sobre o quanto a nossa participação musical é bacana querem mais aqui a Cleusa Nascimento pergunta jornalista do ICL tem que ser sempre multitalento tem sim a Vivian é esportista o Rodrigo é um acadêmico e eu falo groselha na internet cada um com suas habilidades aqui no ICL o Fábio Gacho perguntando quando é que vai ter o ICL musical e o Márcio Silveira falou que o próximo lançamento é o ICL Voice fica aí a dica o Edu gosta de lançar um monte de coisa na próxima pode ter certeza que vai ter um ICL Voice aqui pra gente tem um coração né como dizia a música exatamente mas o que importa é que tem um coração gente 10 horas e 30 minutos muito obrigada o Bruno de Sante Albanese a Rose Betran Ana Vilela Veranice Ferreira Denilson Andrade Maria de Lourdes Tavares Sibeli Martins Luiz Marques Paulo Saveiro Nara Soares e o Gerson Tortato representando aqui a nossa audiência agora 10 horas e 30 minutos você fica com você segue aí acompanhando a CPI do Distrito Federal tá a gente mostra pra vocês ao vivo nos nossos canais a gente também continua mostrando e atualizando as imagens da guerra seguindo aí toda direto da faixa de Gaza ao vivo nos nossos canais com as imagens da AFP e na sequência você fica também com o em detalhes com a Gabriela Varela que hoje conversa com o Guga Noblar sobre o fim da CPMI do golpe e na sequência a gente tem mercado e investimentos com a Débora Maganha e também com o André Campedelli um grande abraço pra vocês minha gente amanhã tem mais força sigamos obrigada Rodrigo obrigada Will obrigada tô ansioso pra ver Luísa Vilela a qualquer momento vai entrar ao vivo aqui direto lá da Cisjordânia com as notícias do conflito é isso aí com certeza no ICL 2ª edição não percam tchau tchau eu sou o professor Ângelo Batistini Marques sou o professor do curso de metodologias ativas para a docência no século XXI as escolas de uma maneira geral ensino médio ensino fundamental universidades tem falado muito essa questão do uso de metodologias ativas são muitas metodologias e você nesse curso vai ver um pouquinho da razão do porquê que a gente usa metodologias ativas e a gente vai fazer um apanhado geral sobre algumas metodologias as mais usadas mais difundidas que é pra você que trabalha como professor como gestor como educador tenha uma noção do que que é esse conhecimento que está sendo trazido pra dentro da sala de aula Olá meu nome é Pilar Monteiro eu sou a professora de espanhol aqui do Instituto Conhecimento Liberta e vim te convidar a fazer o curso de espanhol este idioma que é considerado um idioma romântico no mundo ocidental você sabia que o espanhol é falado em 21 países você sabia que é um dos seis idiomas das Nações Unidas e que é o idioma oficial na União Europeia e na União Africana e que nos Estados Unidos ele cresce a cada dia para nós brasileiros ele é um idioma muito importante para o nosso desenvolvimento profissional porque estamos situados geograficamente ao entorno de vários países de fala espanhola e também pelo crescimento comercial que temos com todos eles o curso de espanhol e mais 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta esperam por você te vejo lá e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto